extraordinária das privatizações de desenvolvimento econômico, de educação, ciência e tecnologia e de minas e energia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Companhia Energética de Minas Gerais em 2022 no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais e remotos que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentas alusivas às campanhas. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. secretários, quero agradecer aqui a presença do nosso convidado, secretário Fernando Passaglio de Avelar. Seja bem-vindo, secretário, nesta comissão. São várias comissões aqui representadas aqui nesta tarde. Nós temos aqui a comissão de assuntos municipais de regionalização, comissão de Minas e Energia, está aqui o deputado Gil Pereira representando. Quero também saudar a deputada Beatriz Serqueira, que é presidenta da comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Temos também a comissão de Desenvolvimento Econômico participando aqui, comissão extraordinária das energias renováveis e a comissão extraordinária das privatizações. Registramos aqui a presença do deputado Virgílio Guimarães, do deputado Antônio Carlos Arantes, também do deputado José Guilherme, presente. E quero aqui saudar o deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando as boas-vindas. E quero saudar também o presidente da CEMIG, também convocado a esta reunião, diretor-presidente, que é o senhor Reinaldo Passanese Filho. Quero dar as boas-vindas ao senhor, viu, doutor Reinaldo, por estar aqui presente, prestando aqui esclarecimentos a esta comissão. E quero saudar também o deputado Bernardo Mucida, viu, Bernardo? Boas-vindas aí a você, que está aqui nesta comissão. Registramos as presenças do senhor Tadeu Antunes, diretor da CEMIG Distribuição, Cláudio Costa Bianchini, diretor adjunto de Comunicação Empresarial e Sustentabilidade, Carolina Abreu de Souza Brandão, assessora especial da presidência, Alexandre Ramos Peixoto, diretor adjunto de Relações Regulatórias e Institucionais, o senhor Tadeu Carneiro da Silva, diretor da CEMIG Geração e Transmissão, o senhor Leonardo Jorge de Magalhães, diretor de Finanças e Relações com Investidores, o senhor Hudson Félix Almeida, diretor adjunto de Gestão de Pessoas e Serviços Corporativos da empresa CEMIG, o senhor Antônio Vélez Braga, superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, o senhor Márcio Luiz Murta Canguçu, assessor da Diretoria de Relacionamento Institucional da CEMIG, o senhor Eliezer Francisco, gerente de Relações Institucionais da CEMIG. Outras presenças, a senhora Fernanda Cristina da Silva Bolongnani, assessora da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, o senhor Matheus Fonseca, assessor de Comunicação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o senhor Guilherme Lobato, assessor estratégico da sede. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o excelentíssimo senhor Fernando Passalho de Avelar, de esporade até 20 minutos para a sua exposição. O diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese, filho de esporade até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem, presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer sua interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporade cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporade dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de assuntos municipais e regionalização, através da plataforma dos cilégios, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Eu quero aqui agradecer a presença do senhor Fernando Passaglio, também da presença do diretor da CEMIG, doutor Reinaldo, agradecer a vocês aqui, deputados, e o nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas, que também tem a deliberação geral da mesa de podermos aqui realizar esse grande trabalho que a Assembleia fiscaliza e de podermos ter aqui, trazendo informações importantes pelo governo de Minas, para que nós possamos ter essas informações para podermos aqui subsidiar os nossos trabalhos. Cada deputado aqui é representante de suas cidades, vem com as suas demandas, que são diversas, e temos aqui deputados que têm aí realizado um trabalho excelente por esse nosso Estado de Minas Gerais. É a força do Legislativo mineiro que nos traz, para podermos aqui somar com o executivo, que é o governo do Estado, acompanhando todo esse trabalho da companhia da CEMIG, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para podermos aqui não só divulgar, mas estarmos também contribuindo com os programas do governo do Estado. Nós sabemos que os desafios são muitos, não é mesmo, secretário? Mas nesses desafios é que nos traz aqui, para podermos aqui levar os resultados que a população precisa. Como sempre é dito, é nos municípios que tudo acontece, é o desenvolvimento onde as empresas estão instaladas, as pessoas estão morando, e que nós temos aqui que zelar por esse cuidado com Minas Gerais. O desenvolvimento de Minas, ele parte também pelo desenvolvimento das energias renováveis, da própria reestruturação da CEMIG, que nós sabemos que tem planos estratégicos, planos importantes de atuação, para que possa trabalhar o nosso Estado, para que ele possa crescer mais e mais. Então, eu quero aqui agradecer essa oportunidade mesmo, juntamente com meus pares que estão aqui presentes, de poder estar conduzindo a presidência aqui desses trabalhos, mas estamos somando esforços para ver que Minas possa crescer cada vez mais. E, neste momento, eu passo a palavra ao secretário Fernando Passaglio, para que ele se disponha de alguns minutos para fazer as suas considerações e a sua apresentação de 20 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria, inicialmente, começar cumprimentando, começar aqui pela deputada Rosângela Reis, que vai presidir aqui os trabalhos, e os demais membros das demais comissões, a qual eu vou destacar aqui os respectivos presidentes, deputado Gil Pereira, deputado Coronel Sandro, deputado Thiago Cota e deputada Beatriz Serqueira, aos quais eu cumprimento a todos os presentes, e ao deputado Arantes, na condição de vice-presidente da Casa. Queria dizer que é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade, estarmos aqui na Casa do Povo e ter essa conversa importante, objetiva, com os representantes legítimos para poder prestar essa conta, mostrar o que a gente tem feito e, obviamente, escutá-los e poder dirimir algumas dúvidas aí. Então, sigamos. Trouxe uma apresentação, vou fazer o possível para que, pela primeira vez na minha vida, eu cumpra os 20 minutos, espero que eu consiga. treinei bastante, vamos lá, vamos lá. Primeiro assunto, eu queria destacar, pode passar, por favor. Vou começar com o Minas Amiga do Investidor, que é um dos grandes resultados que nós conseguimos travar nesses três anos e meio de governo. Eu queria, pode passar, por favor, iniciar falando sobre o Minas Livre para Crescer. O governo federal fez a Lei da Liberdade Econômica, dentre outros dispositivos que desburocratizaram bastante a economia no âmbito federal. No âmbito estadual, nós fizemos o Decreto da Liberdade Econômica, ainda em 2019, depois, obviamente, esta Casa, por autoria do deputado Bartô, fez uma lei estadual também, e nós tivemos aí União-Estado alinhados com este ímpeto importante de desburocratizar. Mas a gente sabe da importância de que os municípios também façam a desburocratização. Um abraço, Bartô, que acabei de falar de você, Bartô, do seu prédio de lei. Importante que a gente faça um trabalho junto aos municípios para que a gente tenha esse eclipse da liberdade econômica. Não adianta União-Estado cumprirem seu papel e os municípios ainda não terem essa visão de liberdade econômica, que é desburocratizar a vida do cidadão, do empreendedor, e, consequentemente, tornar o ambiente empreendedor, desde o artesão, do MEI, da microempresa, de todos aqueles que querem empreender sozinhos ou gerando emprego, que possam encontrar um bom ambiente. Então, a gente crava, nos últimos meses, da última vez que vim para cá, hoje a gente está com 250 municípios livres para crescer. E aí você pensa, 250 municípios para 853? Mas não. Nesses 250 municípios, nós temos mais de 9 milhões de mineiros impactados. Impactados no melhor sentido da palavra, impactados com mais liberdade para empreender. é um programa padrão, modelo, em que não só o Brasil, mas a OCDE, citou em seu último relatório como sendo um exemplo a ser seguido, não só no Brasil, mas em outras economias também, em desenvolvimento no mundo. pode passar, por favor? Bom, aqui eu trouxe uma outra pauta importantíssima, e eu falo que é uma pauta de destaque no governo, que é a nossa atração e conversão de investimentos. é importante dizer que a média antes dessa gestão de governo, a média de 2018 para trás, girava em torno de 11,8 bilhões de reais de atração ano para Minas Gerais. E, com a gestão do governo do Romeu Zema, que a gente fez todo um trabalho de desburocratização, nós conseguimos fazer com que esse número saltasse para 236 bilhões em 3 anos e meio, perfazendo uma média anual de quase 68 bilhões de reais. Há um salto quântico na atração de investimentos e o mais importante, tão importante quanto atrair, é viabilizar o investimento. Nossa taxa de conversão já ultrapassa os 50%, ou seja, grande parte desse dinheiro foi atraído e já inaugurado na forma de empregos gerados nessa gestão de governo. Pode passar, por favor? Outro assunto extremamente importante que é a regularização fundiária urbana, nós temos aí o Minas Reurb, lembrando, mais uma vez, é importante destacar só a título de comparação e de referência para quem está nos assistindo, para quem está aqui acompanhando, antes de 2018, já fazia oito anos que nenhum título de regularização fundiária urbana não era entregue em Minas Gerais com o apoio do Estado. E nós, de 2018, 2019 para cá, conseguimos tirá-los, tirar essa política de uma total inércia e já temos entregues efetivamente quase 3.500 títulos e viabilizados, ou seja, com diversos municípios já contratualizados, com convênio assinado, foi um grande desafio essa assinatura dos convênios com os municípios, dada a dificuldade que eles tinham de assumir o compromisso via convênio, mas nós já temos mais de 33 mil títulos de regularização fundiária em processamento, rodando com os diversos núcleos urbanos sendo visitados, sendo trabalhados e, em breve, esses frutos vão começar a florescer e a gente vai ver diversas regiões do Estado, para quem não sabe e está nos assistindo, existem cidades inteiras em Minas Gerais que não há um imóvel regularizado. E, quando a gente regulariza o imóvel, nós temos um indivíduo que pode, enfim, deixar para os seus filhos, pai e mãe de família, deixar para os filhos uma segurança jurídica de um imóvel, de uma herança com mais valorização, segurança jurídica, acesso a crédito e tantas outras benesses aí. Uma política de início, meio e fim com um impacto social e econômico sem precedentes. Importante destacar também, recentemente, a linha do BNMG que nós colocamos, uma linha de 60 milhões de reais para que os municípios, ainda assim, aqueles que não fizeram convênio ou que fizeram, possam dar uma impulsionada ainda maior, contratando empresas ou se estruturando da melhor forma elegível pelo financiamento para dar ainda mais essa dignidade, esse espaço, esse direito à propriedade que, para nós, é um direito sagrado. Pode passar, por favor. Bom, no projeto Sol de Minas, pode passar, nós temos aí, Minas Gerais, o primeiro estado da América do Sul a assinar o Race to Zero e destacamos aí, agora em 2022, mais de 7 bilhões e meio de reais em investimentos em energia limpa no estado, ao todo, de 2019 para cá, e o Gil Pereira é um grande defensor dessa causa aqui, ao qual eu parabenizo pelo trabalho e muito disso que está aí é devido ao esforço que o senhor teve, nós temos aí mais de 50 bilhões de reais. Eu até falo que o tanto que nós já atingimos aí na atração de investimentos em energia solar quase que supera os investimentos em mineração. Minas Gerais podia passar a se chamar energia gerais, de tanto que a gente está atraindo investimentos e o tanto que isso num futuro próximo vai passar a ser a nova cara de Minas Gerais, um estado em fases consistentes de descarbonização. Pode passar. Aqui é só para a gente ver, colocar, mais uma vez, Minas Gerais tem um dos melhores índices solarimétricos do mundo e, não por acaso, nós estamos na pole position aí da atração de investimentos. Nós já temos em operação mais de 2,5 gigawatts de energia, o segundo colocado São Paulo com 2 gigawatts e, se a gente for colocar todos os projetos já em tramitação e já autorizados, Minas Gerais fica bem longe do segundo colocado, quase que três vezes mais, então, estamos aí numa sequência muito exitosa na atração dessa economia verde, dessa economia que realmente se mostra como o futuro. Pode passar, por favor. Desenvolvimento regional, pode passar, por favor. Nós temos aí cinco novos arranjos produtivos locais reconhecidos, o APL de vestuário de Juiz de Fora, o APL de asas rotativas de Itajubá, que são ali, nós temos drones, nós temos helicópteros, nós temos todo um adensamento produtivo ali na região para essas indústrias de mão de obra de alta qualidade, intensiva de alta qualidade, dentre outras benesses para o nosso sul de Minas. O APL, ele diz, Langerie, de São João da Manteninha, lembrando que Langerie, Minas Gerais, tem em Juruá, é uma cidade de 10 mil habitantes 15 mil carteiras assinadas por conta da pujança que a Langerie tem no mercado nacional e internacional, Manteninha aí seguindo as diretrizes e se tornando aí um APL. O APL de apicultura de Itaiobeiras, também, Itaiobeiras brilhando cada vez mais, a PL de móveis rústicos, de passos, também importantíssimo, passos que já foi referência em vestuário, agora, ver aí os móveis rústicos e, obviamente, impossível não citar também em passos a inauguração da fábrica da Heineck naquela cidade. Falando também da linha do BDMG, eu confesso que nos meus quase 15 anos de Estado sempre tentei e corri atrás para que o BDMG tivesse uma linha de crédito voltada para arranjos produtivos locais e, nessa gestão, encontramos o ambiente propício para que o banco formatasse uma linha de crédito específica para investimento e melhoria das condições de produção dos arranjos produtivos locais. Isso vai trazer mais competitividade e, com mais competitividade, mais emprego, mais renda e, realmente, foi um grande passo que essa gestão atual do BDMG deu. com relação aos artesãos, é importante dizer que a gente trabalha de desenvolvimento econômico em todas as suas vertentes e escalas, sem esquecer de ninguém. Na comercialização do artesanato mineiro, só em 2022, o Estado ajudou o setor na promoção de comercialização com ações como Orange to Trip, que é uma parceria com o Sebrae, em que a gente trouxe os lojistas para fazer circuitos com os artesãos de Minas Gerais. Em vez de a gente pegar o artesão e cumprir aquela linha padronizada de levar o artesão para as diversas feiras no Brasil, isso não deixou de ser feito, mas fizemos mais. Trouxemos esses grandes lojistas para conhecer o artesanato mineiro aqui em Minas. Então, foi uma ação muito exitosa e a gente conseguiu viabilizar mais de R$ 760 mil de negócios, que para o padrão de vida dos artesãos realmente faz toda a diferença e a gente se orgulha muito de estar transformando a vida das pessoas mais carentes na sua maioria. Pode passar, por favor. Bom, os resultados setoriais, a promoção de cadeias e investimentos, podemos falar, vou passar rapidamente, mas fizemos seminários e eventos de capacitação para várias empresas acessórias de mercados internacionais, promovemos nove setores como carne bovina, suínos, aves, cosméticos, cerveja, pedras preciosas, que a gente realmente é uma grande referência no mundo, vestuário, e focamos em alguns mercados, Argentina, Canadá, Colômbia, Chile, Egito, Estados Unidos, Equador, Israel, Finlândia, Paraguai, Portugal, Suíça, África do Sul, Bolívia e Emirados Árabes. Para quem não sabe, os indicadores de comércio exterior de Minas Gerais em 2021 foram os melhores dos últimos dez anos. eu queria até aproveitar e parabenizar toda a equipe de comércio exterior da Secretaria pelo brilhante trabalho que tem sido feito. Ainda, em internacionalização, recebemos diversas delegações da Ásia, da África, da Europa e da América do Sul, fizemos cinco missões internacionais, fomos à Índia e, ao ir para a Índia, nós trouxemos já, estamos já finalizando as tratativas para mais de um bilhão de investimentos na área de fármacos. Temos também, com a nossa viagem à Espanha, prospecção de 20 empresas e já temos investimentos previstos em energias renováveis em Minas Gerais, provenientes dessa nossa ida à Espanha, também na monta de quase um bilhão de reais. Na Alemanha, participamos da Intersolar Europe e já estamos também prospectando umas empresas, não temos ainda os valores, muito também por questões de assinatura de acordo de confidencialidade, mas estamos com bastante prospecções nessa área. E, recentemente, na Argentina, fizemos uma ação em parceria com as embaixadas do Brasil e da Argentina e, numa rápida daquele país, conseguimos fazer prospecções acima de um milhão de reais imediatas, só nos dois dias de evento e quase 50 milhões, mais de 60 milhões de reais para a conclusão nas próximas semanas. Então, são resultados profícuos dessa ação de colocar Minas Gerais na rota dos investimentos globais. Bom, ciência, tecnologia e inovação, pode passar. Nós temos o lançamento do Sindigov, agora nós aumentamos de 80 para 100 mil reais para cada solução que passar pelo processo de aceleração. São 47 desafios públicos, mais de 20 órgãos públicos participantes. A ideia é que a gente possa utilizar das startups, dessas cabeças pensantes, dessas cabeças inovadoras, para ajudar o serviço público a ser melhor, a ser mais efetivo, a ser mais econômico e mais eficiente para o cidadão comum na ponta. Então, a gente entende que esse novo jeito de fazer o CID faz com que empresas possam ajudar, que a gestão pública possa ser melhor. E aí a gente vê uma relação de ganha-ganha e um mercado gigante Brasil afora para essas startups. Temos casos de startups que se credenciaram no CID e receberam aportes milionários só de estarem ajudando um governo como o de Minas Gerais, que tem projeção internacional a ser um governo melhor. Pode passar. Bom, tecnologia popular de Minas Gerais, o Tecpop Minas, é a continuidade do iTech, continuidade do iTech, nós temos aí, são números maravilhosos, quase um milhão de visualizações no portal do Tecpop Minas, mais de 100 mil novos usuários no portal, 35 mil alunos matriculados agora, nos últimos meses, número só de 2022, e com 18 mil e 300 alunos certificados. São 6 mil alunos matriculados em cursos próprios e a gente conta com três parceiros do Tecpop Minas, devidamente credenciados por edital e que podem oferecer cursos, por exemplo, na área de programação, que é uma grande demanda que o mercado mundial tem, eu ia falar mineiro, mas ia pequenar muito a demanda, as pessoas que se formam num curso de programação estão sendo disputadas pelo mercado com salários que a maioria deles inicia-se aos 6 mil reais, indo até a 60 mil reais por mês e fazendo aí uma grande oportunidade para jovens e adultos que queiram encontrar oportunidades de negócio e de empregabilidade. Pode passar, por favor. Fizemos um edital para entrega de 2 mil computadores, um edital que contemplou inicialmente 100 municípios, são notebooks customizados para o aprendizado e nós obviamente fizemos um índice de arranqueamento que prestigia aquelas cidades com menor número de IDH. Isso aí vem até o encontro do Trilhas de Futuro que acabou pegando cidades maiores e agora viabilizar com que pequenas prefeituras tenham condições de capacitar jovens e adultos, a gente percebe que é uma complementariedade muito boa, muito importante para que a gente tenha mão de obra capacitada que, numa secretaria que atraiu dez vezes mais investimentos, a gente tem já na ponta da língua alguns gargalos que viabilizam a vinda de investimentos e um deles, presidente, com certeza, é a falta de mão de obra. Então, essa ação vem ao encontro daquilo que identificamos no mercado e daquilo que nós conseguiremos daqui para frente preencher essa lacuna e colocar os nossos investidores em uma situação mais confortável em escolher Minas Gerais como o futuro dos seus investimentos. Pode passar? FAPEMIG, nós temos aí 13 chamadas lançadas, chamadas das mais diversas naturezas, atendendo aí órgãos como CEAPA, EMATER, EPAMIG, dentre outras instituições que têm ali no seu DNA formas de melhorar a produção de gêneros alimentícios, manejo de alimentos e outros programas também, gestão de recursos hídricos, tem o programa Centelha em parceria com o governo federal, também que trabalha com a inovação, uma centelha, uma espuleta ali, aquilo que falta para que a inovação possa crescer. e a gente tem fortalecimento de pesquisas em torno da UENG e da Unimonts. Aqui é um exemplo das chamadas que foram feitas em 2022, lembrando que fizemos chamadas universais para todo e qualquer tipo de pesquisa, de projeto, chamadas mais direcionadas para gestão de recursos hídricos, um tema importante, um tema que cabe uma atenção especial para que haja um esforço da comunidade acadêmica, do Estado, para que a gente possa encontrar meios, encontrar caminhos para a melhor utilização desses recursos em nossa sociedade. Divulgação também de editais de ciência e tecnologia, organização de eventos, eventos científicos, feiras de ciência, chamadas de direção pública do PIBIC, fortalecimento da UENG e da Unimontes, tem até um chamamento já aberto para isso. Então, além das bolsas de pós-graduação, eu até queria chamar a atenção, nós aumentamos o valor das bolsas geridas pela FAPEMIG, mantidas pela FAPEMIG em 25%, algo que não acontecia desde 2013, que essas bolsas não eram reajustadas. então é importante a gente registrar aqui esse trabalho, esse esforço para que a gente consiga atualizar nesses valores, porque eles são muito importantes para aqueles alunos que precisam se dedicar plenamente às suas pesquisas, aos seus estudos, e com isso eles conseguem se manter. Pode passar, por favor. Bom, o COPETE Minas, um lançamento que fizemos recentemente, uma forma de trazer a triplice efetivamente para a mesa e são 100 milhões de reais voltados para pesquisas. Numa primeira linha, empresas, startups, inovação em empresas, 50 milhões. A segunda linha, a triplice hélice, com o governo, os ICTs, as empresas, mais 50 milhões. O mercado absorveu muito positivamente esse programa, vamos ver como que ele vai se comportar e a gente tem muita expectativa que ele possa ajudar que bons projetos cheguem e a gente possa dar vazão a esses recursos que a FAPEMIG tem e que podem ajudar muito o setor de ciência, tecnologia e inovação. Pode passar, por favor. Bom, agora eu passo para as entidades vinculadas, a Agência Metropolitana do Vale do Aço, a gente tem o primeiro semestre dela, pode passar, por favor. A RMVA, pode passar. nós estamos trabalhando no plano diretor do aeroporto lá do Vale do Aço, a homologação do plano Junta ANAC em fevereiro, o processo de contratação de projetos de expansão em parceria com a CINFRA, com o DR, isso tudo vai ajudar bastante esse modal aéreo do Vale do Aço que é imprescindível para consolidar o desenvolvimento que nós temos naquela região. Há demanda, há pujança, as companhias aéreas têm total interesse e isso se materializou, inclusive, na manutenção dos cinco voos diários da Azul para a Confins e no anúncio da Gol, a Gol colocando três voos semanais destinos a São Paulo. Então, isso conecta a nossa querida Vale do Aço com dois hubs, Confins é um hub para o mundo e São Paulo também. Acho isso muito importante, não é, presidente? Que a nossa querida Vale do Aço, enfim, esteja conectada por meio de voos. é a realização da Sexta Conferência Metropolitana que teve seu grande destaque com a entrega de quase mil títulos de regularização fundiária e aí eu coloco aqui um elogio ao João Luiz, que é o diretor da RMVA, que se sensibilizou com a importância da REURB e tem feito um belíssimo trabalho nesse sentido. Pode passar, por favor. Bom, agora os resultados da RMBH, nossa querida Mila, pode passar, por favor. Nós fizemos o apoio técnico nos planos dos diretores de diversos municípios, Raposo, Itaguara, Esmeralda, Santa Luzia, Florestal, Itacoara, Sul de Minas. Foram entregues diagnósticos territoriais dos municípios, assinaturas de dois ACTs com Rio Manso e Capim Branco. Isso eu estou falando, gente, fora o que a RMBH já faz no dia a dia, que é fiscalizar as atuações metropolitanas, seja de loteamento, dentre outros empreendimentos que envolvem a organização territorial da área que ela atua. Então, fora isso, a gente vê que a RMBH conseguiu, para ser, além de um órgão cartorial, fiscalizatório, para um órgão de apoio, de apoio ao desenvolvimento. muito isso pelas lideranças que lá estão hoje, que conseguem enxergar para além daquilo que está ali no dia a dia. Além da atualização das normas de parcelamento de solo, isso é muito importante, a adequação da portaria 54, que melhorou drasticamente o procedimento de licenciamento urbanístico, que passa a ser tramitado via SEI, ganha agilidade, reduz o custo para o investidor, e favorece mais investimentos desse tipo em nossa região metropolitana. Resultados do BDMG, pode passar. Bom, o BDMG está com, no primeiro trimestre, mais de 500 milhões liberados, um aumento de 76% em relação ao período de 2021, o melhor resultado em sete anos. Em 2022, um desembolso de quase 800 milhões, fazendo uma métrica em relação a esse tipo de ação, mais de 8.200 empregos apoiados, mais de 555 milhões de impacto na produção mineira e uma geração e uma geração de mais de 20 milhões de CMS. Estivemos também com aquela linha do BDMG com base naquela crise que houve com as chuvas do início do ano, com crédito às micro e pequenas empresas atingidas, financiamento dos municípios para reparação em infraestrutura, com financiamento. Financiamos também municípios para habitação popular, aqueles que perderam suas casas, os municípios podem fazer adesão a esse financiamento para reconstrução dessas casas. Aproveito esse espaço aqui e pedi aos parlamentares que têm municípios em suas regiões para fazer, nos ajudar a chegar a esses municípios e a gente poder dar vazão a esses recursos que estão destinados destinados a essa importante política de reparação daqueles que perderam tudo nas chuvas. Temos também financiamento de municípios para infraestrutura, importante. Pode passar, por favor? Bom, importante dizer que essa nova gestão do banco conseguiu melhorar a sua classificação na MUNTS, uma agência de rating, e o prêmio à LID, da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento. Acho que isso tudo sela e corrobora com os resultados e com essa nova visão do BDMG. A gente fala que o BDMG agora é um BDMG tudo bem, deputado? É um banco que é menos São Francisco e mais São Francisco. É um banco que agora está mais presente, abraçando realmente as realidades de Minas Gerais, voltando mais para o mercado e para as questões internas de um banco de desenvolvimento mineiro para desenvolver Minas Gerais. Pode passar, por favor? Resultados Copasa. Nós temos o plano de investimentos que vai estar subindo, de 2015 a 2018, era um plano de 2,1 milhões. Nessa gestão, a gente já está com 3,4 milhões de previsão de investimento, programa de investimentos, e a nossa intenção é que, de 2023 a 26, mais 6 bilhões de investimentos. É uma companhia que tem totais condições de acessar crédito verde pelo mundo afora e esse plano de investimentos obviamente visa o quê? Visa a universalização do saneamento básico em nosso Estado. Pode passar. Bom, nós temos aí 29 empreendimentos de impacto relevante para a população, início de obras, nós temos aí 14 municípios, emissão de ordem de serviços, vai começar já, já está pronto para começar também mais 10 municípios e a conclusão de obras. Tivemos Congonhas, Divino, Fronteira, Montes Claros, Ribeirão das Neves, chama atenção para a obra de Montes Claros, que era uma constante falta de água, as pessoas até falavam, a gente, eu recebi documentos que diziam até assim, em Montes Claros algumas coisas eram certas, coisas boas, o Carnaval, a Fênix e coisas ruins, a falta d'água. Todo ano faltava água, era sagrado, era sazonal e isso agora está concluído e esse problema não existe mais para Montes Claros. Vida nova e um problema sério como falta de água deixam de ser uma realidade para aquela região. Pode passar, por favor. Aqui nós temos aquilo que eu falei do sistema do Rio São Francisco e... Pode passar, por favor. Resultados do GásMig, pode passar, publicada a revisão tarifária. Revisão tarifária, nós percebemos que tinha uma grande possibilidade de nós reduzirmos o custo do gás, seja ele para o residencial, seja ele para o industrial, comercial e também para o GNV, lembrando aí daquelas pessoas que muitas vezes foram obrigadas a trabalhar aí com o aplicativo e estão conseguindo competitividade pelo fato do GNV reduzir os custos e dar a eles uma condição melhor de sustento. Então, o GNV tem um fator socioeconômico muito importante e com esse novo ciclo da revisão tarifária, nós tivemos uma queda efetiva de 10% no custo da nossa margem, 10% no custo da margem e para empresas e indústrias que vão para o mercado livre, essas conseguiram além dos 10%, mais 5%, podendo chegar a 10% quando compra-se do mercado livre de gás. Pode passar. Nosso querido IDN, pode passar também, vários resultados importantes, 95 Cias, que são sistemas de abastecimento de água, 37 concluídos em 2022 e 62 acumulados até o período. São mais de 33 sistemas finalizados e mais de 2,2 mil famílias, mais de 2 mil famílias beneficiadas para quem ainda não teve a oportunidade. É muito emocionante você enxergar, você ver, presenciar pessoas se emocionando pelo simples fato de abrir a torneira da casa e dali sair a sagrada água. Então, é muito importante. Temos vários fatores também, além dos Cias, dos sistemas de abastecimento. Temos a doação de mais de 850 caixas d'água, mais de 35 mil metros de tubos doados para esta estruturação de sistemas de irrigação, de abastecimento, mais de 1.500 caixas d'água doadas, em 2022, 851, mas até 2022, mais de 1.500 caixas d'água e os 36 mil de 2022 somam-se aos demais anos, somando-se aos demais anos, nós chegamos a quase 440 mil metros de tubos doados, 52 implementos agrícolas doados, tratores, maquinários, esse ano, e mais de 260 barracas doadas para as feiras regionais. Então, nós temos, por exemplo, mais de 700, quase 750 barracas doadas. Importante favorecer o empreendedorismo, favorecer as feiras regionais, ajuda no escoamento regional daquilo que é produzido e se coloca aí como um processo de empregabilidade, de empreendedorismo rural, isso tudo aí para a gente é um processo muito importante. Pode passar, por favor. Pode passar? Acabou? Bom, deu 15 minutos, não é, gente? Pelo que eu vi aqui. Presidente, fico à disposição da senhora. Obrigada. Quero aqui agradecer as contribuições importantes trazidas aqui pelo nosso secretário Fernando Passalho. Secretário, quero te parabenizar pela condução de todas essas informações que integram aí a pasta do desenvolvimento econômico e que nós temos aqui, tenho certeza, muitos deputados e muitas perguntas a fazer. Quero registrar as presenças do deputado Dorgal Andrada, deputado Bartô, deputado João Leite, deputado João Magalhães. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Presidente, não seria primeiro a minha parte e depois a do Reinaldo, não? Nós ouviremos os dois e depois passaremos as perguntas, os deputados farão as perguntas aos dois. Está joia. Calma aí. Calma aí, deputado. Não está querendo. Muito boa tarde. Boa tarde. Opa. Acho que tenho que falar mais alto mesmo. De falta de alguns centímetros, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria aqui também começar cumprimentando, né? Deputada Rosângela Reis. Para nós aqui, de fato, é um prazer, uma oportunidade estar na Assembleia, podendo compartilhar, prestar contas de tudo o que a gente tem feito na Semig, né? Deputada Beatriz Serqueira, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Dorgal Andrada, deputado Gil Pereira, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Bernardo Musília, deputado Zé Guilherme, deputado João Leite, né? De fato, é um prazer poder estar aqui com os senhores e senhoras, podendo mostrar um pouco o que nós temos feito na Semig e ouvir as contribuições dos senhores e das senhoras. Acho que podemos colocar a apresentação. Poder mandar aí já um aqui, eu vou... A Semig está fazendo 70 anos, esse ano, né? A Semig foi criada em 1952 por Juscelino Kubitschek e o nosso grande propósito, a nossa missão, é ser indutor do desenvolvimento de Minas. Essa é a origem da Semig, quando a Semig foi criada, de fato, ela foi criada para sair à frente do desenvolvimento, para ela ser uma indutora do desenvolvimento, isso foi com o Juscelino em 1952. Quero lembrar aqui que quando a gente inaugurou Três Marias, em 1962, Três Marias era a quinta maior hidrelétrica do mundo, né? E nós apoiamos a criação do INDI exatamente para poder atrair demanda para aquela usina que já tinha oferta de energia para poder ser um apoio ao desenvolvimento. E é isso que a gente tem buscado com os nossos propósitos, né? A gente tem dois lemas muito fortes no nosso planejamento estratégico, o primeiro chama focar em Minas e vencer, né? E o segundo chama transformar a vida dos mineiros com a nossa energia. Em ambos os casos, todo o foco do nosso investimento é Minas. é uma reorientação sobre um período passado em que a CEMIG fez muitos investimentos fora de Minas. Fez investimentos no Rio, fez investimentos na Bahia, fez investimentos no Pará, fez investimentos em Rondônia, em geral, investimentos que geraram muitos prejuízos para a companhia. Então, hoje, o foco dos nossos investimentos é claramente Minas Gerais e esse é, vamos dizer, o nosso grande orgulho, né? Que a CEMIG, de fato, possa ser uma indutora do desenvolvimento econômico, social do Estado. Podemos seguir? Esse aqui, então, é o plano de investimentos que nós aprovamos. Nós aprovamos esse plano em janeiro de 2021. São 22,5 bilhões de reais de 2021 a 2025. É o maior plano de investimentos da história da CEMIG. Todo ele, repito, focado em Minas. São 12,5 bilhões na distribuição, 4,6 bilhões na geração, 2 bilhões em transmissão, 1 bilhão em geração distribuída, 1 bilhão em gás natural, 1,2 bilhão em inovação. Aqui, o nosso objetivo, de fato, é estar contribuindo, né? Com o que é o grande objetivo aqui do secretário, né? De atrair investimentos para Minas. Hoje, o nosso plano representa quase 10% no secretário. Da total de atração de investimentos, o Estado atraiu 236 bilhões, o nosso plano são 22,5 bilhões, absolutamente já em execução. E, de acordo com os cálculos da Fundação João Pinheiro, isso vai gerar empregos diretos e indiretos de 165 mil. Então, 165 mil empregos é um número expressivo, é quase 1,5% do total de empregos hoje existentes em Minas, que a gente vai conseguir gerar com a execução desse plano de investimentos, porque esse plano de investimentos, de fato, apoia muito o desenvolvimento, porque estimula outras atividades a poderem vir para Minas. Podemos seguir? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, de fato, é ter a CEMIG como uma indutora do desenvolvimento e realizar este plano ambicioso de investimento. Em geração e transmissão, nós estamos falando aí da modernização de 35 subestações de transmissão de alta tensão, reforma e modernização de 22 hidrelétricas, obras de segurança de barragem, em ampliação em fontes renováveis, modernização do centro de operação. Podemos seguir aqui? Vou colocar aqui, do ponto de vista mais concreto, deputado, a gente está falando aí de um investimento de 4,5 bilhões, que vai acrescentar 1 gigawatt de capacidade instalada. Esse 1 gigawatt, nós hoje já temos esses investimentos em execução. Três Marias, a ampliação da PCH Poço Fundo, que são 30 megas, e duas outras usinas, deputado Gil Pereira, fotovoltaicas, Boa Esperança e Três Marias. Só essas duas aí, a gente está falando de 155 megas, 155 megas, a soma de Boa Esperança com Três Marias Jusante. Qual é o nosso foco aqui, deputado? A CEMIG tem a maior empresa de comercialização do país. A CEMIG comercialização tem quase 18% de participação de mercado. Mas ela tem o cliente, mas ela compra energia de terceiros. Então, o que nós estamos fazendo é aproveitar esse conhecimento do cliente e agora construir projetos próprios. Como a CEMIG perdeu as usinas, em 2015, ela foi buscar projetos de terceiros, mas ela já tinha o cliente. Então, hoje, o que a gente quer fazer? A gente quer aproveitar esse conhecimento que nós temos do cliente e poder ter geração própria. Então, o nosso objetivo, de fato, é diminuir a compra de energia de terceiros e gerar projetos próprios para poder servir os clientes da CEMIG, de novo, gerando desenvolvimento em Minas. E aqui, trazendo a inovação de que agora nós estamos investindo, que também é novo na CEMIG, investindo em solar e investindo em eólica, mas, sobretudo, investindo em fotovoltaica. Temos também o grande desafio da renovação das usinas agora, em 2026 e 2027. Nós temos a emborcação, Sá Carvalho, Nova Ponte. Essas usinas vencem a concessão em 2026 e 2027 e nós não queremos que aconteça o que aconteceu no passado, foi quando a CEMIG perdeu Jaguara, São Simão, Volta Grande e Miranda, perdeu 3 giga. Não podemos deixar agora perder mais 1,8 giga, que é emborcação, Sá Carvalho e Nova Ponte. Então, para isso também nós temos que ter muita saúde financeira, porque, obviamente, que a renovação da outorga custará um valor expressivo, alguns bilhões de reais. Então, em geração, o nosso foco é retomar o investimento, acrescendo 1 giga de capacidade, está aqui em execução, Poço Fundo, Boa Esperança e Três Marias, Jusante, e além do objetivo estratégico de poder, no momento de renovação das usinas, ter o recurso financeiro para que a gente possa renovar por mais 30 anos emborcação, Sá Carvalho e Nova Ponte. Por favor. Em transmissão, a mesma coisa, um movimento forte de expansão da transmissão, a gente está falando de 1,4 bilhão de reais em reforços e melhorias, que devem acrescentar algo como 100 milhões de reais de margem operacional. Quero destacar aqui que a gente, deputado, fez aí um comentário no LinkedIn, secretário, esteve presente no leilão de transmissão, foi, na verdade, sexta-feira passada, nós participamos desse leilão, um leilão com investimentos muito importantes em Minas, participamos exatamente, porque os investimentos eram em Minas, não fossem em Minas, nós não teríamos participado, e conseguimos colocar uma oferta extremamente competitiva, uma oferta que nós oferecemos 43% de deságio, por muito pouco, não sagramos vencedores, mas é, para mim, uma demonstração da nossa capacidade de poder voltar a investir de forma expressiva em transmissão e da nossa competitividade em um mercado que tem concorrentes muito experientes. Então, esperamos, tem um leilão ainda esse ano, novamente, com alguns lotes aqui em Minas, esperamos poder participar e sagrar vencedor desses lotes, e, novamente, reitero, investimento sempre em Minas. Por favor. E aqui, então, a maior parte dos investimentos, acho que aqui é, de fato, onde a gente tem mais capacidade de perceber a transformação na vida das pessoas que é o investimento na distribuição. Então, na distribuição, aqui está um conjunto dos nossos programas, depois eu vou detalhar, mas é o Minas Trifásico, o deputado Arantes aí sabe da importância do trifásico para a agricultura, então, o Minas Trifásico busca a conversão de rede rural monofásica em rede trifásica, isso tem um efeito multiplicador do ponto de vista de renda e emprego muito grande, porque aqui é que a gente vai permitir o pivô de irrigação, aqui é que a gente vai permitir a secadora de café, aqui é que a gente vai permitir a ordem mecânica para o leite, é quando você, de fato, traz a linha na rede trifásica. Então, aqui é um programa muito ambicioso, nós estamos começando esse programa, esse é um programa de conversão de 30 mil quilômetros, esse se chama Minas Trifásico. O Mais Energia é um programa também, esse muito forte para poder atrair a indústria, é um programa de construção de 200 novas subestações, Sembig tem 414 subestações, então, a gente está crescendo quase 50% o número de subestações, um incremento aqui de 42% na capacidade de transformação em MVA, e novamente, nós hoje temos muitas subestações que não têm capacidade de responder a essa demanda nova que vem chegando e atrair todo esse investimento. Então, este programa aqui é o programa de indução, porque a gente coloca a subestação, a gente passa a ter capacidade de gerar carga, porque a gente tem capacidade de fornecer a energia necessária para essa indústria que vem. Então, são 200 novas subestações. Esses são os dois programas mais emblemáticos, depois a gente tem para aumentar a confiabilidade, a qualidade. A gente tem em todos os municípios dupla alimentação, que isso aumenta muito a qualidade do fornecimento, redes subterrâneas em BH e no interior, 100% das subestações digitalizadas, acabar com linhas de madeira, que obviamente aumenta muito a qualidade e a segurança. Um milhão de medidores inteligentes e também um programa importante de combate a perdas chamado BT Zero. Então, esses são os grandes projetos. A gente vai destacar um pouco mais, o que a gente entende são os dois principais, que é o Minas Trifásico e o Mais Energia. Por favor. Então, programa Mais Energia, nós estamos falando aí de 200 subestações na área de concessão da CEMIG. A gente acabou de entregar, o secretário esteve presente na CEMIG, 19 subestações, agora, a menos de... Foi sexta-feira, não é, secretário? Sexta-feira, nós acabamos de entregar 19 subestações, que é um total de 310 milhões de investimento, um milhão e meio de pessoas beneficiadas. A título de comparação, no último período de revisão tarifária, a CEMIG trabalha muito com os planos de revisão tarifária, que é de cinco em cinco anos. De 2013 a 2018, que é o último, nós inauguramos 17 subestações. Então, aqui a gente está inaugurando 19 subestações em um único momento. Só a título comparativo do que é o crescimento nesse investimento. E nós temos já em execução, esse ano, mais 45 subestações que devem ser entregues, mais 1,8 bilhão de investimento, mais 5 milhões de pessoas beneficiadas. Então, é efetivamente um investimento muito grande para poder apoiar o crescimento em Minas. E a gente tem aqui algumas fotos, está aqui, Jacutinga, subestação nova, Alfenas, subestação nova, Araguari, subestação nova, Araguari, para a fábrica da LD Celulose, Jacutinga, é importantíssimo para poder atrair todo o investimento que está ali próximo de São Paulo, que é possível crescer o município. A gente hoje tem a subestação que vai dar vazão a todo esse demanda adicional que pode vir da indústria, Bocaiúva, Lagoa Grande, Machado Ribeiro, Mineiro, perdão. Olhando no mapa anterior, acho que podemos olhar o mapa anterior, a gente vai ver o quanto, de fato, pode voltar uma página, está absolutamente espalhado em todo o Estado. Está espalhado tanto essas 19 como as 45, a gente olha de fato muito espalhado em todo o Estado. Podemos seguir. Então, aqui mais algumas, Martinho Campos, Minas Novas, Nova Lima, Nova Serrana, Nova Serrana também cresce muito, município que cresce muito, é fundamental, Nova Serrana 2, Varjão de Minas, Paracatu, podemos seguir. Planura, Salinas, São Bento, Viçosa, Sete Lagoas, Serra do Salitre, São Joaquim da Bicas, Todas as obras entregues. Esse aqui é o Minas Trifásico. O Minas Trifásico são 30 mil quilômetros, de 2022 a 2027, 1,8 bilhão de investimento. De novo, a gente vê o quanto ele espalha no Estado inteiro. 30 mil quilômetros de linha ou de conversão equivale ao tamanho da quantidade de rodovias pavimentadas em Minas. Então, assim, são números expressivos. A gente às vezes fala, mas 30 mil quilômetros é quilômetro para caramba. Então, outro dia eu vi, acho que a malha pavimentada de Minas são quase 30, são aproximadamente 30 mil quilômetros. Esse é o tamanho do desafio. Esse programa, de fato, talvez seja a nossa grande menina dos olhos, é um desafio implementá-lo, mas a gente está alterando um modelo que era de fazer em monofásico. então hoje a gente vai fazer tudo em trifásico, todo novo pedido de conexão já sai em trifásico, obviamente próximo das subestações, e a gente está fazendo essa conversão do monofásico no trifásico, como eu comentei, com esse impacto muito expressivo sobre renda e emprego, para a gente poder, de fato, apoiar com uma infraestrutura energética que dê vazão à agricultura, ao agronegócio, que é um sucesso em Minas. Podemos seguir? Bom, difícil não falar sobre geração distribuída, obviamente, geração distribuída, a gente é o maior mercado de geração distribuída, e nós aqui participamos diretamente do mercado com a Semig, sim, mas, sobretudo, participamos aqui como Semig Distribuição, fazendo toda essa conexão e ligando essas usinas ao sistema elétrico brasileiro, ao sistema da Semig. Então, a gente está falando aqui de MiniGD, Minas Gerais representa, a área da Semig representa algo como 25% da potência instalada no Brasil, um quarto da potência instalada no Brasil, e MicroGD, 14% da potência instalada no Brasil está na Semig, são mais de 200 mil usinas, uma quantidade muito grande de pareceres, de obras de conexão, mas aqui, de fato, buscando apoiar uma energia renovável importante para o Estado, importante para a gente conseguir o net zero, e que seguramente vai fazer a diferença quando a gente pensar no futuro de Minas. Então, fazemos isso aqui e ativamente participamos com a emissão dos pareceres de acesso e depois com todas as conexões dessas usinas ao sistema da Semig. A gente só consegue fazer tudo isso porque buscamos ser muito eficientes em termos de custo, então, para a gente poder fazer todo esse investimento, estamos falando de 22 bilhões de reais de investimento, obviamente que a gente tem que ter recursos financeiros, então, o primeiro grande esforço nosso foi o esforço de buscar ser eficiente, a Semig nunca conseguiu no passado atingir as despesas que estão na tarifa, o que a gente chama das despesas regulatórias, a Semig sempre custou acima do limite estabelecido pela agência na tarifa e hoje a gente consegue estar abaixo, então, essa diferença é uma diferença toda ela redirecionada para o investimento, a gente na média dos anos passados chegou a custar algo como 700 milhões de reais em média por ano acima das despesas regulatórias, hoje nós estamos abaixo das despesas regulatórias e esse caixa todo é reinvestido nesses 22 bilhões que a gente está comentando, então, isso aqui é a pré-condição para que a gente possa disputar a renovação das concessões de geração para que a gente possa fazer esse programa ambicioso na distribuição, por favor. me dá aqui um pouco para o senhor deputado aqui que não vou conseguir aqui enquadramento das perdas também, pela primeira vez na história nós estamos dentro das perdas e isso aqui também tem um efeito muito grande do ponto de vista de caixa para a empresa porque quando você está dentro das perdas que está na tarifa efetivamente você aumenta a geração de caixa da companhia e tem um tema de justiça social, um tema efetivamente de que essa perda está sendo eu não estou gerando terceiros que estão se apropriando dessas perdas e captando essa energia sem o devido pagamento. Podemos seguir? Aqui é o resultado em termos de como o mercado percebe a evolução das ações então a CEMIG hoje é a quarta maior empresa do setor vale algo como 30 bilhões de reais mas ela valorizou 188% desde setembro de 2018 quatro vezes a valorização do Ibovespa 1,6 a valorização do índice do setor elétrico mas acho que se a gente quiser olhar aqui vai ver o quanto que efetivamente ao longo aqui a gente está falando nesse gráfico vai de 17 até junho de 22 tem aí uma forte recuperação no valor de mercado da empresa recuperação essa que vem somar para que a gente efetivamente possa ter uma ação forte e fazer face a esses investimentos que eu comentei do plano de investimentos podemos seguir? Aqui também fundamental vem junto a gente também precisa buscar alavancagem financeira e para isso o rating a classificação de risco é muito importante a gente subiu de 18 acho que é 18 que está aqui eu não sei se eu consigo ler vou pegar aqui é de 2018 até 2021 subimos um, dois, três, quatro cinco níveis em termos de classificação de crédito pela FIT e um, dois, três, quatro seis níveis pela Mudes e três níveis pela Standard & Poor's não é fácil posso dizer que você subir assim em três anos seis níveis de classificação de crédito é porque o esforço de ajuste foi um esforço muito expressivo e isso aqui demonstra exatamente todo aquele esforço de eficiência esforço de redução das perdas e o outro esforço nosso que foi o esforço de se concentrar os investimentos em Minas e sair dos investimentos fora de Minas desinvestimos Light desinvestimos Renova que foram participações na Semig que ao final geraram prejuízo para a companhia podemos seguir e aqui em termos de qualidade acho que eu vou passar aqui também temos aí melhor nível de qualidade do fornecimento esse aqui é o principal indicador que nós que nós temos no setor chama DEC que é o número de horas que um consumidor fica em média sem luz por ano a gente conseguiu superar a barreira dos 10 das 10 horas por ano então hoje nós estamos aí com 9 vírgula terminamos o primeiro trimestre de 2022 com 9,26 horas que é quase 10% abaixo do limite regulatório que é o limite de 9,98 e se você olhar a evolução você realmente percebe o quanto que tem melhorado a qualidade do fornecimento podemos seguir um outro programa que muito nos orgulha é o programa aproximação esse é um programa mais dedicado às prefeituras então a gente tem buscado digitalizar o atendimento ao cliente mas o cliente que precisa de um atendimento presencial especial ele tem e sem dúvida nenhuma esse cliente é o poder público são as prefeituras a prefeitura não quer ser atendida pelo call center então assim hoje a gente tem um programa especial de proximidade com o poder público em todas as regionais da SEMIG um atendimento diferenciado para as prefeituras esse programa chama aproximação podemos seguir isso também é um outro tema que muito nos orgulha a ampliação da tarifa social veja em 2017 tinha 570 mil famílias nós superamos um milhão de famílias então a gente praticamente dobrou o número de famílias inscritas na tarifa social basicamente aqui por ações de simplificação do processo de cadastro conseguimos aí dobrar o número de clientes hoje a gente tem pouco menos de 8 milhões e meio de clientes 1 milhão de clientes na tarifa social a gente vê o quanto é expressivo podemos seguir e a redução da tarifa quando você está na tarifa social é muito expressiva mais de dependendo da situação obviamente mas pode chegar a 65% o tema muito importante é o tema do reajuste tarifário a gente a SEMIG foi pioneira na discussão judicial da incidência de ICMS no cálculo do PIS e COFINS e isso efetivamente é o que nos permitiu gerar um crédito que agora está sendo devolvido então nós fomos pioneiros na discussão judicial a nossa ação transitou em julgado e a gente já devolveu 2,8 bilhões para o consumidor então em 2020 e 2021 na parte relativa da tarifa da SEMIG distribuição não estou falando obviamente da compra de energia que isso é só uma a gente só repassa a compra de energia o sistema nós demos zero de reajuste em 2020 zero de reajuste em 2021 e 8,8 médio em 2022 5,22 para o consumidor residencial aqui está uma comparação então em 3 anos essa tarifa cresceu 8,80 a inflação via IGPM foi 61,5% então aqui de fato a gente tem conseguido reduzir o valor médio da tarifa quando a gente compara com outras concessionárias a SEMIG hoje é das tarifas mais baratas por grupo econômico do país podemos seguir menor taxa de acidentes com a população e menor taxa de acidentes também com com os nossos corpos de colaboradores então aqui novamente a gente vê aí 2,67 número de acidentes por milhão de habitantes de um total que bateu 7 em 2011 veio aí um esforço muito grande de resultado de diminuição de acidentes e podemos seguir na próxima página tem também com a força de trabalho também vê aí o mesmo gráfico com uma grande redução na taxa de acidentes no ano passado 2021 é o menor índice da história aqui de fato tem um esforço muito grande da área de segurança do trabalho junto não só dos colaboradores do corpo técnico da SEMIG como também de todos os terceiros que trabalham junto a SEMIG e com a SEMIG para que a gente possa efetivamente fazer essa redução nos acidentes esse é o nosso programa de eficiência energética alguns pontos também que eu acho que vale muito destacar nosso objetivo é ter 100% dos hospitais públicos e filantrópicos atendidos com o programa de eficiência energética que esse ano foram 148 hospitais que a gente troca o autoclave troca a iluminação a mesma coisa escolas 100% das escolas públicas com iluminação a LED esse ano vão ser 3.400 escolas todas as APACs já estão com iluminação a LED e nós temos um programa que também é um programa muito dirigido as prefeituras que é substituir a iluminação pública tradicional dos municípios por iluminação a LED vão ser aí mais de 100 mil pontos em mais de 600 municípios é tudo isso dentro do programa de eficiência energética em concreto secretário que nós também nesse período devido aí às chuvas nós efetivamente conseguimos substituir trocamos 5 mil geladeiras para a população diretamente atingida pelas chuvas então aqui outros números 115 mil famílias e em famílias quilombolas indígenas 18 mil mas aqui reitero nós estamos trabalhando no sentido de conseguir que 100% dos hospitais passem pelo programa de eficiência energética com substituição dos seus principais equipamentos por equipamentos mais modernos 100% das escolas públicas com iluminação a LED e 100% das prefeituras também com iluminação a LED estamos falando aqui de mais de 100 mil pontos e mais de 600 municípios dos 777 municípios servidos pela pela CEMIG podemos seguir por fim acho que é muito importante comentar a participação da CEMIG como uma patrocinadora da cultura no estado a CEMIG historicamente tem sido a maior patrocinadora cultural do estado esse ano a gente deve ter um investimento ao redor de 40 milhões de reais em programas de incentivo à cultura daqui estamos com um edital em andamento de 10 milhões para projetos culturais espalhados em todo o estado e todo o interior lançamos acho que vai ser um grande diferencial a Pinacoteca CEMIG aqui no circuito da liberdade na praça da liberdade junto com o estado abrigar todo o acervo do estado está presente no circuito da liberdade então é a Pinacoteca CEMIG o centro do patrimônio cultural CEMIG somos os patrocinadores da fundação Clóvis Salgado da orquestra filarmônica de Minas nesses 200 anos da independência estamos levando aqui a filarmônica para o exterior e acabamos estamos fazendo aqui também a reabertura da galeria de arte CEMIG esse é um tema que estava fechado com a pandemia também voltamos mas aqui a gente quer reiterar no fundo a importância de ser um grande apoiador da cultura mineira e por fim em termos de sustentabilidade também aderimos ao Net Zero até 2040 nós já somos a CEMIG é uma empresa que está no índice Down Jones de sustentabilidade desde a origem do índice faz mais de 15 anos estou diretor financeiro daqui é isso 17 anos há 17 anos nós estamos no índice Down Jones de sustentabilidade e efetivamente com todo esse investimento que nós estamos falando em fotovoltaica claramente a gente vai ter toda a capacidade de compensar o pouco de emissão que nós temos e conseguir ficar vamos dizer neutro em termos de emissão de gases de efeito estufa então esses são os comentários que eu gostaria de realizar e gostaria realmente de agradecer a todo o pessoal da CEMIG por por todo esse resultado que a gente tem buscado isso é fruto de uma equipe comprometida de uma equipe técnica espetacular compromissada dedicada e que efetivamente acho que nos orgulha orgulha que a gente possa de fato graças a essa equipe a toda essa dedicação estar podendo entregar um resultado da CEMIG poder efetivamente apoiar e ser uma indutora do desenvolvimento de Minas muitíssimo obrigado agradecemos ao presidente da CEMIG excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese pela apresentação aqui trazida a esta casa legislativa quero parabenizá-lo também a todo o corpo da CEMIG pela atuação que vem trazendo para o nosso estado de Minas Gerais e neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até seis minutos para suas interpelações sendo para três minutos para cada autoridade estadual após cada autoridade cada interpelação cada autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de quatro minutos sendo dois minutos para cada assunto ok dois e dois a ordem de fala já está sendo aqui apresentada eu passo a palavra ao deputado vamos lá deputado Gil Pereira presidente Rosângela Reis quero parabenizar pela condução do seu trabalho saudar os senhores e senhoras deputadas saudar o nosso secretário Fernando Passale o presidente Reinaldo na sua pessoa todos os diretores e assessores aqui da da Semig dizer que a Semig é um orgulho para todos nós mineiros como o presidente Reinaldo falou é 70 anos inclusive já fiz um requerimento para homenagear a Semig é principalmente o seu corpo de funcionários de excelência que temos sempre tivemos a da Semig e realmente que ela é merecedora de todos os aplausos pelo desenvolvimento que sempre gerou em Minas Gerais eu vou ficar aqui Fernando Passale e presidente no tema da nossa comissão que é energias renováveis e recursos hídricos primeiramente eu quero agradecer ao secretário Fernando Passale pelo sol de Minas e pela referência que fez sobre a nossa atuação o estado agora eu poderia chamar estado do sol de Minas Minas Gerais a arrecadação e os investimentos que vamos ter já estamos tendo e vamos ter já supera a demineração que sempre foi o carro-chefe e a locomotiva do nosso estado então eu quero dizer do do sucesso do leilão da ANEL um trabalho que nós fizemos há muito tempo atrás para que pudesse principalmente o norte Minas ter essas subestações para o escoamento da produção hoje nós podemos ter oportunidade na cidade de Pirapora Janaúba que está sendo construída a segunda maior planta de energia solar do mundo 1,3 giga que fica pronta inclusive esse ano e esse leilão que teve que foi um sucesso na sexta-feira que a CEMIG participou eu quero parabenizar a presidência do TENEL de ter participado desse leilão da importância da CEMIG participar desses leilões porque realmente com todos esses avanços ainda há um há um vácuo muito grande na distribuição no norte no Jequitonha e no noroeste então realmente é importante essa participação da CEMIG e ficamos alegres de dizer em saber que ela vai participar também do próximo leilão sobre a nossa solicitação para que estive na semana retrasada lá na EPE na empresa de pesquisa energética para solicitar nesses próximos leilões já foi atendido novamente Janaúba agora Jaíba Buritizeiro que a região de Januária na região da própria nossa Montes Claros Espinoza Monte Azul Mato Verde possa ter também uma subestação grande na região de São Romão também na região do noroeste que necessita que está ampliando muito então é essa solicitação que eu faço ao secretário Passale é o presidente da CEMIG quero agradecer também a CEMIG por ter feito a reunião no dia 29 último lá na cidade de Buritizeiro Buritizeiro nosso doutor Alexandre que três Buritizeiro é maior do que o estado de Sergipe é uma nova fronteira agrícola que está surgindo no nosso estado no nosso país e precisa realmente dessa dessas novas subestações então eu quero agradecer que foi prontamente atendido foram mais de 50 produtores que estiveram lá que vão já estão em implantação mais de 17 mil hectares de pivô central e eu quero dirigir a palavra ao nosso presidente nosso presidente Reinaldo sobre as 200 mil usinas de micro NGD que foram implantadas já agradecer por essa essa implantação eu quero saber as perspectivas para 2023 2024 que é muito importante também dar seguimento já que nós temos 25 igual o senhor falou 25 de toda energia produzida no nosso país 25% em Minas Gerais então realmente lidera amplamente e também é a questão das das GDs também das subestações das 200 subestações e aí já fazer uma solicitação para o senhor que elas possam agradecer que já foram essas subestações atendidas em Bocaiúva em Buritizeiro em Taiobeiras enfim foram ampliadas também em Montes Claros mas nós solicitamos o senhor que dessas 200 que possam realmente começar novamente pelo Norte Minas pelo Jequitonha pelo Mucuri são regiões que realmente precisam desenvolver e nós temos sol e ela realmente vai dar esse impulso de desenvolvimento e para também fazer uma solicitação nesses 30 mil novos de Minas Trifásica que possa iniciar para ajudar a agricultura familiar principalmente nós temos muita agricultura familiar no Norte no Jequitonha e nessas duas regiões que ainda precisa de apoio da CEMIG desse olhar social da CEMIG para que a gente possa priorizar para que o Minas Trifásico possa ir lá e uma última também solicitação que nós já tínhamos feito também através de requerimento através da comissão de recursos hídricos de energias renováveis e recursos hídricos é a questão dos postos artesianos nós solicitamos que a CEMIG possa fazer um programa social já fiz esse ofício ao governador Zema ao nosso secretário Fernando Passali ao Carlos Alexandre do IDEN e ao senhor presidente para que possa realmente nesses no programa social possa priorizar o Norte Minas nesses postos artesianos com energia solar tem locais muito distantes associações muito distantes e tem associações que estão organizadas essa semana mesmo ligou um presidente da associação falando que paga 10 mil reais de conta são 16 hectares e eles não estão dando conta de pagar então realmente é priorizar o Norte de Minas nesses postos de energia os já energizados com a energia solar e os que vão ser perfurados aliás que vão ser energizados já temos mais de 4 mil perfurados que possam também colocar através da energia solar fotovoltaica o mais é agradecer e parabenizar a gestão que pelo menos deu uma visão de futuro mais ampla para que a gente possa realmente investir e só a última questão que é muito importante nós já perdemos essas 3 gigas de energia e é justamente eu gostaria de saber como a CEMIG pode agora em 2025 participar desse leilão para que não possa perder essas outras 3 importantes geradoras que é Emborcação Sá Carvalho e Nova Ponte para que a gente possa manter ela no domínio da CEMIG para que possa gerar continuar gerando esse 1,8 giga de energia hidráulica para o nosso estado e logicamente para o povo mineiro muito obrigado presidente Rosângela parabéns mais uma vez pelo seu trabalho agradecemos aqui o deputado Gil Pereira e passa a palavra agora ao doutor Reinaldo para que faça suas e dê as suas respostas aos questionamentos as informações aqui levantadas pelo deputado Gil Pereira tem que ficar alto mesmo não tem jeito não não está bom aqui vou subir isso aqui meu deputado pronto está ótimo não tem problema nenhum bom primeiro queria agradecer suas palavras muitíssimo obrigado de fato completando 70 anos para nós poder estar entregando resultados é motivo de muita satisfação acho que a gente de fato buscou fazer uma recomposição a recuperação da saúde financeira da CEMIG e a concentração da CEMIG no seu negócio principal que é Minas e efetivamente creio que estamos podendo entregar os resultados deputado comentar que além de todo esse crescimento em fotovoltaica acho que o senhor fazer uma sugestão da gente também avançar muito no hidrogênio verde isso pode ser um grande transformador para Minas o hidrogênio verde o metal verde eu sei que o senhor é um grande defensor para mim isso pode fazer uma grande diferença para o Brasil e sobretudo para Minas que afinal aqui nós somos a caixa d'água e o estado sol então efetivamente quando a gente pensa em energia renovável e o potencial que tem nós ainda conseguirmos juntar hidrogênio verde eu diria que conseguiremos ainda mais resultado do ponto de vista da transformação sobre transmissão respondendo aí mais concretamente sobre transmissão como o senhor bem comentou o planejamento é centralizado então efetivamente isso vem da empresa de pesquisa de planejamento energético da EPE mas a gente tem trabalhado e acho que é muito importante de fato a Assembleia e o Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estarem trabalhando no sentido de trazer mais investimentos para Minas porque realmente todo esse investimento ele necessita de rede de transmissão e ele necessita de rede de distribuição nós obviamente só podemos fazer a rede de distribuição a rede de transmissão ela cresce através de de leilões então em concreto sobre as perguntas a primeira é o tema do crescimento de micro GD e mini GD deputado nós temos 1,7 giga e só com o que já tem assinado tem mais 2,2 giga até 2027 então assim nós teríamos aí sem nenhum crescimento adicional 4 gigas com aquilo que é aparecer que já está assinado então acho que demonstra aí o quanto que este mercado efetivamente é um mercado promissor e tem crescido então muito concretamente hoje nós temos 1,7 giga conectados e com o contrato assinado nós temos mais 2,2 giga já venceu daria um total de 4 gigas então esse é o primeiro tema o crescimento na GD sobre o Minas Trifásico ele de fato as regras para ele para a legisibilidade são inversamente proporcional ao IDH então ele é concentrado sim nos locais que tem maior necessidade sobre as subestações até acho que a gente podia ter colocado a gente tem toda a programação no site da CEMIC a gente tem até um como chama um QR Code acabou que a gente não colocou aqui mas posso dizer que a gente está efetivamente buscando antecipar o conjunto das obras sobre postos artesianos acho que é um tema que realmente nós precisamos avançar e diria que a gente poderia ter algum P&D para poder trabalhar esse assunto junto com energia solar para os postos artesianos e por fim sobre a prorrogação das usinas emborcação Sacarvalho e Nova Ponte acho que a primeira coisa que nós precisamos ter é condição financeira isso não é barato a renovação dessas concessões pode ser 49% que é a regra atual pode ser 100% a depender de alguma aprovação legislativa que a gente vê discussão no Congresso Nacional aqui também eventualmente a Assembleia pode ajudar no sentido de discutir junto com o Executivo no Congresso Nacional para que a gente possa ter o direito de renovar 100% as concessões está em discussão no Congresso mas de qualquer modo seguramente a renovação da outorga custará alguns bilhões de reais esse valor vamos saber só em 2026 e 2027 mas efetivamente eu estou convencido que a sustentabilidade da SEMIG depende de renovar essas usinas é muito importante e o fato de nós termos conseguido renovar a concessão de Três Marias nos está gerando uma série de oportunidades que na verdade nem estavam naquele leilão então assim hoje todos os nossos investimentos a gente acabou de ver aqui a GD em Três Marias a gente viu aí a fotovoltaica também Jusante Três Marias tem um potencial muito grande você preservar esses ativos então é importante a Assembleia o Executivo e o Congresso darem essa nos permitirem essa oportunidade da renovação de 100% e da nossa parte obviamente temos que estar pronto do ponto de vista financeiro para fazer o pagamento da autórgica muito obrigado presidente deputado Gil Pereira dois minutos para sua conclusão eu gostaria presidente só que eu esqueci de perguntar essa Três Marias e o 70 mega vai estar concluído quando três anos não sei oi é é rápido então nós vamos ter 70 mega flutuante em Três Marias não é flutuante não é flutuante essa não é flutuante é de solo e aí a flutuante flutuante ainda não viabilizamos nós temos dois sonhos aqui viu deputado um é o hidrogênio verde o outro é flutuante e usina solar flutuante tem Três Marias mas pode ser em emborcação pode ser em outros locais mas essas são as duas inovações tecnológicas mais expressivas bom uma obviamente muito mais ambiciosa que é o tema do hidrogênio verde mas a outra é a solar flutuante não estamos em processo de viabilizar esse projeto é só para concluir presidente é né parabenizar e realmente dar uma prioridade nessas solicitações né de conexões das energias das plantas de energia solar tanto né GD quanto micro geração que realmente tem feito uma diferença muito grande para o Norte Minas principalmente volto a falar para os pequenos produtores para os comerciantes para né o homem do campo que realmente necessita né dessa conexão de energia solar diariamente recebo né dezenas dessas solicitações sou eu passo né para assessoria para o Dr. Márcio Cangussu nosso ex-colega deputado para o Dr. Alexandre para o Eliezer enfim eu incomodo a Semig diariamente né para não não incomodar o senhor para que a gente possa realmente no caso é só agilizar essas solicitações que chega para a comissão né das energias renováveis muito obrigado ao senhor e também parabéns ao secretário Passaglio deputado Júlio Pereira agradecemos aqui a sua contribuição nesta comissão e concedo nesse momento a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro Silva sendo deputado Dalmo três minutos fazendo as perguntas ao secretário Fernando Passaglio e três minutos para o presidente da Semig muito obrigado presidente muito obrigado deputada Bia de ter decidido o seu lugar para mim quero comentar todos os presentes nosso secretário Fernando Passaglio nosso presidente Passanelli cumprimentando todos também da Semig do desenvolvimento econômico nesta tarde muito importante para todos nós caríssimos parlamentares eu quero me dirigir ao nosso secretário Fernando Passaglio que vale a pena ouvir vossa excelência todas as vezes que aqui está esteve na Assembleia Legislativa traz boas notícias e notícias do desenvolvimento econômico em todos os momentos em todas regiões do estado de Minas Gerais e vossa excelência tem sido o mentor da geração de empregos Minas Gerais ficou no segundo lugar de geração de empregos do Brasil no mês de abril gerou 20 mil empregos e não vai isso aí temos tantos projetos que vossa excelência conseguiu apresentar na sua pauta tão capacitada tão competente invejável por todo o Brasil vossa excelência já se tornou-se o mais respeitado secretário de desenvolvimento econômico do país pelas as suas ações pelo seu comportamento pela sua equipe e que tem feito diferença e muito para Minas Gerais nessa retomada do desenvolvimento então tenho certeza absoluta dentro de tantos programas que vossa excelência iniciou pelo municipalismo inclusive pelos municípios pelos programas que foram desempenhados e principalmente avança Minas Minas Liberdade Econômica Minas para Crescer tem transformado realmente Minas Gerais no verdadeiro canteiro de obras e quando vossa excelência fala dos arranjos produtivos locais eu tenho prazer imenso caríssimos senhores de ser autor desta lei debatida aqui na Assembleia Legislativa com apoio dos parlamentares que tem acima de tudo introduzido tantos arranjos produtivos em todo o estado de Minas Gerais me inspirei me inspirei nessa lei em Santa Rio do Sapucaí em 2011 e essa lei hoje tem dado bons frutos através dos arranjos que vossa excelência tanto prestigia tanto fortalece na geração de emprego na garantia de novos investimentos e vossa excelência está certo quando fala em empresário quer investir em Minas porque tem segurança jurídica que vossa excelência autoriza efetivamente juntamente com o governador Zema a possibilidade de dar garantias em novos investimentos e não é só isto tantas e tantas pautas que vossa excelência tem mudado a página do desenvolvimento de nosso estado eu quero também senhor secretário relatar com muita alegria semana passada tivemos também dentro da sua pasta a presença da Epamig junto no Inatel estamos agora fazendo um protocolo de intenções quanto a Inatel e a Epamig um encontro de gigantes a Inatel com a tecnologia com as coisas incubadoras de empresas e a Epamig com a sua pesquisa com a aval de vossa excelência para garantir agora no polo da tecnologia para a agricultura para a cafeicultura de nosso sul de Minas isto realmente é muito importante um dos maiores acontecimentos já ocorridos semana passada no sul de Minas foi esse protocolo que vossa excelência determinou a professora Nilda estar lá em nome da sua pasta para celebrar com a Inatel esse grande momento do qual o sul de Minas lhe agradece então secretário é um prazer ouvir vossa excelência pelo seu dinamismo viajando aí do exterior trazendo acima de tudo seu conhecimento e oferecendo empregos novas empresas como tem sido na sua pasta fica aqui a minha saudação e destacar quando vossa excelência manifesta de startup vejo aqui o deputado Antônio Carlos Arantes nós dois fomos autores da lei dos startups demoramos para na gestão passado no governo passado para que essa lei tornasse a realidade trabalhamos muito iniciamos através do marco regulatório ouvimos todo o estado e graças a sua iniciativa tornou-se realidade hoje que sem dúvida alguma é um marco de desenvolvimento do estado fica aqui as minhas homenagens a sua equipe tem trabalhado incansavelmente e ao nosso presidente Reinaldo também a nossa saudação pela sua equipe pela sua dedicação quando vossa excelência fala em Jacutinga realmente está chegando uma boa hora é muito importante se o sul de Minas ter inclusive essa nova nova sede de energia tão necessária para todos nós temos de um lado a verália que o secretário Passalho tanto ajudou também que hoje abastecido com gás mas temos também a necessidade de energia e Jacutinga vem realmente num momento muito importante para a atração de novos investimentos então estou falando com dois membros dois pilares que realmente tem dado toda essa demonstração para isso o presidente Reinaldo e o nosso secretário Fernando Passalho que eu tenho certeza muito tem trabalhado para garantia e geração de empregos de nossa região muito obrigado e seja feliz secretário pode fazer sua resposta ao deputado Dalmo Ribeiro por três minutos depois doutor Reinaldo também por três minutos bom primeiramente eu queria agradecer ao deputado Dalmo pelas generosas palavras dizer que para mim é uma honra muito grande ouvir isso dele uma pessoa que realmente prestigia o trabalho prestigia quando a gente trabalha em prol dos resultados que Minas Gerais precisa e realmente Dalmo quando o senhor fala dessa lei que o senhor fez em coautoria com o deputado Arantes eu disse e continuo dizendo aquilo não é uma lei não aquilo é uma obra-prima porque ela rompe uma barreira histórica permitindo que a gestão pública possa se modernizar contratando de forma diferente soluções diferentes para aquilo que o cidadão na ponta precisa que é um serviço público de mais qualidade então quando o senhor e o deputado Arantes trabalharam essa lei que serviu de modelo para o governo federal Minas inclusive está iniciando já e está inaugurando essa lei por meio de uma solução do serviço de segurança pública então em breve a gente vai ter ações como essas por exemplo nós tivemos durante o CID uma startup que conseguiu por meio de sua solução uma câmara que pega o jeito que a pessoa dirige a velocidade a placa ela faz uma análise do carro e a gente conseguiu por meio obviamente das forças de segurança interceptar um roubo de carga de armas um roubo de armas no município de Oliveira então está mais do que provado que se a gente fosse fazer uma forma tradicional de licitação nós poderíamos eventualmente estar ali cerceando um setor de startup altamente capacitado altamente inovador para soluções como essas então eu falo que essa lei de startup ela não é uma lei é uma obra-prima desta casa para os mineiros e com relação aos OPLs também que o senhor citou é uma política que eu sempre acreditei nela uma política que chegou a ser esquecida deputado e eu vi que o problema não estava na política a lei já dava todas as formas da gente fazer algo melhor então a gente conseguiu avançar fazendo uma análise dos arranjos produtivos locais mineiros de forma a trabalhar o seu grau de maturidade nós estávamos tratando o incipiente APL do Pequi da mesma forma que o APL do Vale do Aço por exemplo que já é um APL mais avançado então exatamente constituído enquanto o pessoal do Pequi trabalha ali ainda da questão da formalização atingimento de mercado o Vale do Aço está exportando então tratar o diferente de forma diferente é fundamental e todo o fruto disso estava lá no início quando o senhor também com a lei dos arranjos produtivos locais viabilizou que a gente tivesse essa visão e políticas públicas aplicadas em APL a gente consegue dar escala a gente consegue observar melhor os seus efeitos e eu sempre acreditei agora o BDMG lançando a linha de crédito eu só tenho a agradecer por todo o apoio que o senhor tem dado ao desenvolvimento econômico por ter acreditado que nele é também um dos pilares para o desenvolvimento social por meio da geração de emprego obrigado deputado com a palavra o presidente da CEMIG doutor Reinaldo para as suas considerações muitíssimo obrigado deputado muito obrigado obrigado mesmo por todos os comentários pelas palavras gentis o senhor sabe que temos aqui uma pessoa do sul de Minas na nossa diretoria está aqui o Tadeu temos também no conselho da CEMIG um grande defensor do sul de Minas que é o nosso doutor Afonso Henriques que o senhor seguramente conhece foi diretor-geral da ANEL defendendo obviamente todo o estado mas assim a gente o senhor Eliezer que nos atende tão bem também opa Eliezer também então realmente vamos dizer a gente está muito feliz de poder estar com subestações e com esse investimento nas redes trifásicas está fazendo um grande apoio à indústria e ao agronegócio no qual obviamente o sul de Minas desponta e até o tema do hidrogênio verde também estamos fazendo junto com a Universidade de Itajubá que é obviamente um grande centro de excelência obviamente não só para Minas como em nível mundial então muitíssimo obrigado aí pelos comentários deputado Dalmo tem quatro minutos para que faça suas considerações finais já contemplado deputado Dalmo agradecemos aí a sua participação desse deputado atuante aqui na Assembleia Legislativa de Minas eu quero aqui registrar as presenças do deputado Irineu e também do deputado Gustavo Santana que está de forma remota com a sua participação concedo nesse momento para que faça suas perguntas ao deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães tem a palavra por seis minutos três fazendo a pergunta ao secretário de desenvolvimento econômico e três para o presidente da CEMIG muito obrigado buscá-los inclusive fora de Minas Gerais mas eu vejo também que algumas questões já são postas há muito tempo é um tema que me preocupa muito eu apresentei projetos de lei aqui nesse sentido eu acho que muito mais nós poderíamos ter avançado em alguns aspectos por exemplo a pandemia e também os seus efeitos colaterais que geraram necessidade de aportes como está agora em discussão de recursos para o atendimento social para grave problema da fome problemas que vem aí acaba repercutindo nas finanças do Estado eu creio que nós temos nichos de desenvolvimento que podem ser feitos sem afetar de arrecadação sem afetar a questão de travar o desenvolvimento do Estado através de uma tributação muito elevada por exemplo eu defendo muito a mineração responsável muito acho que as lambanças minerárias devem ser coibidas e a boa mineração deve ser estimulada nós temos um nicho de tributação que é o imposto de exportação cobrar ICMS em exportação é uma bobagem sempre foi sempre achei isso a Assembleia deixou levar pelo devaneio de achar que tinha uma arrecadação de cento não sei quantos bilhões coisa que nunca existiu mas uma tributação regulatória por exemplo ouro hoje está a 132 o grama o minério está não sei quanto uma taxa de 120 dólares tonelada não seja foi a 150 com uma tributação correta regulatória focada onde pode não tolhe nada o desenvolvimento mas eu não sei se é uma questão ideológica não sei o governo não é atraído por essas possibilidades se nós cobrásse por exemplo uma tributação quando passa o minério de 80 dólares 10% do que passar disso é perfeitamente cabível só eles dariam uns 3 bilhões por ano para Minas se isso fosse transferido para o Estado mais do que isso a própria GASMIG aí toca um pouco a questão do presidente da CEMIG por que não fazer um IPO lá fazer uma chamada de capital eu sou inteiramente favorável isso sempre coloquei não é aqui no discurso não já apresentei o projeto de lei autorizando a Assembleia para fazer isso mas me parece que há um não sei um esforço pessoal de vossa excelência reconheço mas coisas mais ousadas de uma busca mais robusta poderia ser feita também existe nichos que não estão sendo vejo aqui o presidente da CEMIG já transitando aí de um interlocutor para outro na questão por exemplo de atrair um investidor de minas para suprir essa necessidade imensa da da questão das autógrafas que estão para ser perdidas por que não eu creio que a Assembleia autorizaria eu eu da minha parte já apresentei projeto autorizando para fazer captação aqui nos consumidores daqui que estão dispostos aqui a investir na energia para a CEMIG não gastar esses bilhões presidente poder investir na energia de qualidade acelerar o processo da trifásica eu acho que tem uma certa timidez é isso que eu quero dizer poderia ser feito não sei se a Assembleia vai duvido que negaria eu da minha parte eu fiz projeto para isso e assim tem outros outros caminhos que poderiam ser eu não sei como é que está a questão da geração distribuída sequenciada se ficou se o governo federal deixou ou não mas abriria um espaço imenso para a agricultura familiar para enfim tem muitas coisas que que podem inclusive na área de energia que eu eu creio que que tem digamos atrativos que o estado oferece que não basta o seu viu secretário o seu empenho né sua maneira de abertura do estado que isso também conta do investidor se sentir acolhido mas tem outros caminhos para suprir as necessidades de caixa que o estado tem mas sem com isso tolher o investidor intimidá-lo como muitas vezes o excesso de de controles externos acaba afugentando e tolhendo o crescimento saudável da economia que é através do investimento então só a questão que eu coloco já deixando claro que é mais também o presidente da CEMIG o Renato dizer a respeito da da própria questão das das alienações fora do estado muita gente confunde isso com privatização não é a CEMIG é obrigada a investir isso na própria CEMIG então não é se por exemplo fizer alienação da Taesa que eu sou favorável a preço correto é para fortalecer a CEMIG que é um estatal aqui no estado então eu acho que tem nichos de busca que podem ser buscados e eu gostaria de saber a opinião sobre isso bom quero caro Virgílio eu sempre disse e voltaria a dizer o tanto que o senhor mesmo havendo eventuais pontos de vista divergentes tem tido uma conversa muito muito fácil propositiva para que o estado de Minas possa cada vez mais buscar aí a rota do desenvolvimento e eu sempre disse a parceria do senhor nesses três anos e meio de governo que eu pude ter a honra de conhecer aproximar e assim toda vez que a gente conversa com você eu volto com a cabeça fervendo para o gabinete porque o senhor realmente tem excelentes ideias e quando o senhor fala de desestatizações responsáveis nos valores corretos para fortalecer o investimento dentro do estado isso é música para os nossos avisos deputados espero que a gente continue podendo contar com as valorosas contribuições do senhor porque elas vão ao encontro do que queremos para Minas Gerais uma semig que deixe de investir fora do estado e passa a investir dentro do estado parece óbvio mas assim às vezes o óbvio não é observado tantas coisas ruins na vida da gente acontecem por inobservância ao óbvio então eu agradeço muito a parceria de sempre e dizer que a gente continua aberto se o senhor tiver mais ideias como essas que a gente tente sim com o apoio desta casa a tomar medidas mais estruturantes mais ousadas e mais transformadoras para a vida de todos os mineiros Obrigado Deputado boa tarde de novo o mesmo comentário aqui do Fernando acho que a gente tem que buscar sim ser ousado agradeço muito as ideias para a gente poder efetivamente estar discutindo e amadurecendo eu vou começar com o último tema não sei se eu vou conseguir tocar em todos eles mas o tema das alienações fora do Estado de fato o nosso planejamento estratégico chama focar em Minas e vencer então quando a gente fala focar em Minas a gente também está falando desfocar fora de Minas e de fato é o que nós temos feito nós fizemos a alienação da participação que a Semig tinha na Light só para o senhor ter uma ideia nós vendemos essas ações por aproximadamente 20 reais isso foi em janeiro de 21 se eu não me engano a ação está 5 reais hoje e nós vendemos a 20 naquela mesma data nós tínhamos a possibilidade de ter participado da ampliação de capital então aquela ampliação de capital nós teríamos colocado um bilhão e meio de reais só para manter a participação da Semig teríamos colocado a 20 reais então nós deixamos de fazer as ampliações de capital e ainda vendemos as ações então nisso a gente recuperou algo como 4 bilhões de reais é a soma da ampliação de capital mais os desinvestimentos a venda das ações que nós fizemos mais que como nós compramos a valores superiores ainda gerou crédito tributário então só para ter uma ideia do que que era a saída de caixa a gente teria que ter tido posto dinheiro na light ao revés nós efetivamente conseguimos recuperar parte do investimento e hoje essa ação está sendo negociada a praticamente 25% do que nós vendemos em janeiro de 2021 a mesma coisa com renova nós também saímos do investimento renova que é um investimento que exigiria muitos aportes de capital então cada vez que você faz aporte de capital de alguma forma você compromete fazer um investimento em Minas e a última agora mais recente foi Santo Antônio que também aí com um movimento de transformar a Eletrobras em uma corporação foi feita uma ampliação de capital em Santo Antônio e a Eletrobras decidiu fazer o aporte fez um aporte de um bilhão e meio de reais na empresa e nós não aportamos então nós efetivamente diminuímos a nossa participação porque repito o nosso foco é preservar o caixa para poder fazer todo esse investimento em Minas então é isso mesmo nós estamos parte do financiamento desses 22 e meio bilhões vem dessas alienações em geral todos esses todos esses negócios aqui acabaram gerando prejuízo para a CEMIG e é público o nosso objetivo de seguir este processo seja com um IPO da GASMIG hoje a gente está trabalhando no plano de negócios da GASMIG e um plano de negócios que efetivamente tenha essa ambição para que realmente a gente possa fazer uma oferta primária e entrar um investidor mas esse recurso ser investido em Minas com aqui um gastroduto até Divinópolis eventualmente até o Triângulo Montes Claros Montes Claros agora com a lei da Eletrobras acho que a gente vai ter aí muitas termelétricas que vão ser viabilizadas e aí obviamente nós vamos ter dentro dessa revisão do plano de negócios com as compras da Eletrobras provavelmente viabilizar muito de gasoduto e sobre o tema das outorgas esse último a gente de fato hoje o que está na lei é que a gente poderia comprar até 49% não poderia comprar 100% então 51% tem que ser um sócio privado o máximo que a CEMIG poderia era comprar 49% mas no Congresso Nacional existe uma discussão no projeto 414 se não me engano projeto de lei 414 de autoria do deputado Fernando Coelho no qual tem uma emenda que permitiria que a gente fizesse a completa bonificação ou seja comprasse 100% mas reitero deputado que vamos dizer do nosso ponto de vista a CEMIG de fato tem que voltar a sua vocação de investir em Minas então essas alienações tem um pouco esse objetivo sair de investimentos que consumiam não só recursos como consumia muito tempo nosso o tempo da diretoria o tempo do conselho era muito afetado por esses investimentos que ao final não tiveram o sucesso desejado muito obrigado quanto tempo eu tenho com a palavra o deputado Virgílio para as suas conclusões tem interesse só na réplica no caso da réplica primeiro agradeço as palavras amáveis que recebem secretário passaram mas eu não retiro a crítica não de que houve uma timidez do governo na implementação de uma série dessas dessas medidas e outras na área de buscar nichos de arrecadação ou seja nichos tributários mais ousados aí o que eu disse que talvez não sei alguma timidez derivada de uma posição ideológica não sei mas o que eu insisto é que essa ficar aguardando a legislação federal e coisa que o Estado poderia ter feito e aí presidente concordo com a lista que o senhor colocou aí mas são aquisições que a SEMIC jamais poderia ter feito a comparação do que o prejuízo poderia ter sido maior mas se comparar com o preço que a SEMIC pagou o prejuízo foi gigantesco foi gigantesco e eu acho que as outras inclusive participações junto ao Eletrobras as mais digamos assim atraentes não estão sendo buscadas como também as eu não chamo de privatização privatização de uma empresa a SEMIC vende tudo bem privatizou lá mas como era obrigado a investir em si mesmo aqui o bolo Estado não diminuiu ficou transferido para o próprio Minas é isso que eu tenho insistido e eu tenho certeza que eu vou deixar a Assembleia não sou candidato a reeleição com certa frustração de ter apresentado desde 2019 proposições nesse sentido e aí eu não posso deixar secretário Fernando de lamentar um pouco porque o mesmo se aplita a GASMIC e se eu termino presidenta poderia ter sido aplicado em outras formas de energia na SEMIC há muito mais tempo em momentos que a economia estava muito mais favorável para absorver um IPO da GASMIC no caso e poderiam ter sido investimentos muito mais robustos na infraestrutura do Estado é isso não é uma crítica é uma crítica é uma certa letargia que me pareceu que não sei por parte de medidas acertadas porém me pareceram assim um pouco tardias mas fica aí à minha disposição nesse resto de ano ainda tenho certeza que a Assembleia muitas dessas medidas precisam de autorização legislativa da Assembleia tenho certeza que ela dará agradecemos o deputado Virgílio Guimarães esse deputado que tem trazido aí também a Assembleia Legislativa uma somatória de ideias de informações aqui importantes Virgílio nosso respeito aí a Vossa Excelência pela sua atuação junto aos municípios e agora concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para que faça seus questionamentos presidenta boa tarde boa tarde boa tarde ao secretário boa tarde ao presidente da Semiga o secretário de Estado a toda a equipe da secretaria e da Semiga que acompanha a nossa Assembleia fiscaliza como também boa tarde a todos os colegas parlamentares secretário na verdade eu quero nós já temos condições de fazer um balanço eu sempre trago os mesmos questionamentos não vou inovar porque acho que esse papel de fiscalização do cumprimento do orçamento é uma função constitucional do parlamento eu tenho certeza que quando eu trago ponto de vista contraditório e que discorda da 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 maioria é uma contribuição importante no processo democrático a pesquisa o Estado ele não investiu não priorizou no seu orçamento dentro do que a constituição prevê o investimento público na nossa fundação de amparo à pesquisa não é 2018 é do total do orçamento a a nossa foi 0.20% quando a gente chegou em 2019 0.16 2020 0.07 2021 0.09 2022 está em 0.14 sendo que deveria ter sido 1% do orçamento executado do 1% previsto no orçamento do que foi previsto no orçamento nós estamos com 17% da execução em 2022 é o pior ano da execução e todos os anos se quisermos fazer o mesmo corte 2018 a 2022 este é o pior ano da execução portanto do investimento na fundação de amparo à pesquisa do que constitucionalmente o governo deveria investir então esse é o meu balanço gostaria da avaliação do porquê que o governo sistematicamente foi diminuindo o investimento na FAPEMIG não cumprindo a constituição do estado em relação a CEMIG presidente é de conhecimento nós já nos encontramos durante a comissão parlamentar de inquérito que por seis meses trabalhou na apuração de possíveis irregularidades praticadas pela atual direção da CEMIG foram 33 reuniões 32 pessoas foram ouvidas foram mais de 60 horas de depoimentos 172 requerimentos aprovados 34 contratos analisados e aí 16 pessoas e 9 empresas investigadas com uma série de imputação da necessidade de investigação de vários crimes crime de contratação direta e legal crime de peculato em concurso de pessoas corrupção passiva improbidade administrativa precarização da prestação de serviço da CEMIG e das práticas de assédio moral e atos abusivos em desfavor dos seus empregados violação do sigilo de dados do advogado que é empregado da CEMIG ainda indicação para evitar planejamentos tributários abusivos no setor de geração e distribuição de energia elétrica que tem potencialidade de prejudicar o erário estadual apuração inclusive de condutas ilícitas de filiados doadores de campanha e componentes do partido novo inclusive encaminhamento a controladoria geral do estado para que tome ciência das irregularidades e legalidades adotando as providências legais da sua competência meu questão eu não quero crer que seis meses de investigação tenham sido completamente ignorados pelo governo do estado e pela direção da CEMIG então meu questionamento presidente é que providências foram tomadas pela direção da CEMIG após todo esse processo de investigação dos contratos analisados 29 contratos eram de São Paulo um de Nova Iorque dois do Rio de Janeiro de 34 vão fazer a soma e o que sobrou de contrato que foi assinado aqui no estado de Minas Gerais então quais as providências eu vou recordar eu ainda tenho alguns segundos dos encaminhamentos que foram aprovados para a CPI para que a CEMIG tomasse providências a revogação e anulação da decisão da diretoria que autorizou a ocupação de 40% dos cargos de chefias por não concursados restringir a utilização de convalidações de contratações apenas para situações excepcionalíssimas que configurem situações emergenciais devendo ser publicamente justificadas reavaliar a decisão acerca do modelo de contratação da IBM e os termos e as suas condições revogar reforçar desculpa e aperfeiçoar as normas internas da companhia para garantir o exercício funcional dos empregados públicos concursados na defesa dos interesses da estatal adotar um plano estratégico para o fortalecimento da CEMIG como empresa estatal tendo como foco a melhoria da prestação do serviço à população e a redução de tarifas então dessas questões que são de competência daquilo que a CPI investigou e encaminhou a CEMIG para com a recomendação de imediata adoção dessas providências a minha pergunta é quais foram tomadas dessas providências e minha última questão ao presidente da CEMIG é em relação nós já abordamos esse assunto em assembleia fiscal lisa anterior sobre os crimes assumidos pela Andrade Gutierrez em acordo de leniência perante o Estado referente ao período de 2004 a 2011 quais foram as medidas adotadas pela CEMIG para garantir o ressarcimento dos prejuízos que o Estado apurou são essas minhas questões presidenta ao secretário e ao diretor presidente da CEMIG obrigado agradecemos a deputada Beatriz Serqueira e passo a palavra nesse momento ao secretário Fernando Passaglio depois passarei aí ao presidente da CEMIG também para que ele possa falar bom primeiramente agradecer a pergunta da deputada eu acho importante a gente voltar a esse assunto mesmo deputado porque a senhora realmente atua muito nisso a cobra mesmo acho que a função da senhora legítima de estar correndo atrás mesmo de cobrando e a nós de sempre buscar atender a esse pleito não tem sido fácil confesso para a senhora que nós temos tido uma dificuldade muito grande na execução de projetos nós tivemos inclusive a garantia pela secretaria de fazenda de que o dinheiro não faltará para que a gente possa atingir realmente assim isso nos dá uma segurança muito grande o que a gente tem percebido é uma dificuldade da FAPMIG na execução de projetos uma dificuldade de capitalização de projetos elegíveis nós tivemos agora recentemente um projeto chamado Compete Minas que são 100 milhões para a gente poder atender a isso conforme eu apresentei nós já tivemos 13 chamadas no montante de 246 milhões agora estamos correndo para que essas chamadas possam ser feitas e atribuídas ainda para que possamos empenhar esse ano para garantir o recurso esse ano e temos outras chamadas também a execução está em 20,6% bem aquém mesmo concordo com a senhora bem aquém inclusive a senhora até falou que ia pedir uma audiência pública da última vez para a gente discutir isso eu acho que é importante que a sociedade participe mais sabe desses projetos acompanhe mais apresente mais projetos quando a gente fala que o governador garante o 1% ele garante desde que os projetos aconteçam estamos tendo dificuldade numa execução as baixas de servidores na fundação de apoio tem sido grandes vamos trabalhar para isso para a gente poder fortalecer o corpo técnico Beirão já formalizou isso e vamos trabalhar para que haja capacidade de execução eu tenho isso documentado a FAPMIC solicitando reforço do corpo técnico dela então vamos ver se a gente consegue atender esse pleito para a gente conseguir aumentar a capacidade e também conto com o apoio da senhora e de todos os parlamentares aqui para a gente fazer chegar aos diversos ICTs no estado formas de gente receber projetos que vão realmente dar vazão a esse recurso que precisa realmente ser dedicado a ciência tecnologia e inovação coloco meio à disposição da senhora para isso deputada boa tarde realmente tivemos algumas oportunidades durante os seis meses da CPI posso lhe dizer que da mesma forma que viemos aqui prestamos todas as informações com a maior transparência seguimos a absoluta disposição do Ministério Público de todos os órgãos de investigação muito cientes da legalidade das nossas medidas então o que eu posso lhe comentar é isso obviamente que esse tema está foi encaminhado ao Ministério Público o Ministério Público está fazendo as suas investigações que seja de nosso conhecimento alguns desses temas que foram discutidos da CPI já foram devidamente arquivados deputada Beatriz Serqueira tem quatro minutos para que faça aí desculpa presidenta eu não entendi a resposta do presidente da CEMIG eu perguntei que providências foram tomadas eu não entendi a resposta porque de fato várias questões não dizem respeito ao CEMIG aí a investigação no escopo das nossas deliberações lá está escrito o que foi para onde eu li o que é para a CEMIG está muito claro no relatório encaminhar a CEMIG ofício contendo a recomendação da imediata adoção das seguintes providências aí eu li a CEMIG revogou ou anulou a decisão da diretoria que autorizou a ocupação de 40% dos cargos de chefia por não concursados o presidente não respondeu a CEMIG restringiu a utilização das convalidações de contratações apenas para situações excepcionalistas excepcionalíssimas que configurem situações emergenciais devendo ser publicamente justificadas a CEMIG reavaliou a decisão acerca do modelo da contratação da IBM e os termos e as suas condições a CEMIG reforçou e aperfeiçoou as normas internas da companhia para garantir o exercício funcional dos empregados públicos concursados na defesa dos interesses da estatal a CEMIG adotou um plano estratégico para fortalecê-la como empresa estatal tendo como foco a melhoria da prestação de serviço à população e redução das tarifas ele não respondeu a nenhuma questão é claro que depois alguém vai me dizer a faça por requerimento foram seis meses de uma comissão parlamentar de inquérito que a casa concordou por sua maioria em fazê-la em prorrogar os trabalhos da CPI o Assembleia Fiscaliza ele tem uma função importante de tornar comum espero que fique para todos os governos a presença dos secretários para prestar contas do trabalho desenvolvido no espaço que é público não é privado não é uma empresa que eu respondo o que eu quero então quer dizer eu fiz perguntas muito objetivas e que ficaram no ar daquilo que competia à CEMIG a ausência de uma resposta efetiva e eu vou concluir presidente demonstra como que a direção da CEMIG não levou a sério a série de irregularidades que foram investigadas quando o presidente só esteve aqui se eu veio prestar as informações numa investigação eu dei a conclusão da investigação e o que competia à CEMIG eu perguntei o que foi feito nós estamos com vou concluindo presidenta diretores de escola exonerados porque a secretaria os puniu porque uma professora não fez lá na burocracia o preenchimento de um diário a gente tem seis meses de investigação e é como se não tivesse sido tido nenhuma irregularidade convalidações contrato de um bilhão está tudo perfeito irregularidades e atuação do partido do governador dentro da CEMIG absolutamente nada foi feito nem o memorando interno reorganizando nenhuma prática todos nós nos sentimos confortáveis enquanto parlamento depois de seis meses de investigação a CEMIG não faz nada está tudo bem está tudo de acordo é isso mesmo depois de seis meses de investigação que toda a sociedade acompanhou em tempo real o passo a passo da comissão parlamentar de inquérito eu lamento na falta de objetividade e de não entender que o Assembleia fiscaliza não é só quando a gente elogia vocês que aí vocês se sentem à vontade e os deputados são legais quando elogiam cada deputado cumpre o seu papel parlamentar dentro das suas atribuições mas igualmente o secretário ou o presidente da CEMIG tem a obrigação de responder objetivamente todos os questionamentos trazidos são essas as minhas considerações e lamentar e a gente vai continuar essas discussões nas comissões permanentes aqui da casa agradecemos a deputada Beatriz Serqueira e gostaria que de abrir esse espaço o presidente quiser fazer alguma consideração diante do que foi colocado para que a gente possa ser buscado aí a igualdade das falas presidente eu reitero o meu comentário anterior que nós efetivamente sempre tivemos a disposição dessa assembleia e seguimos a disposição das investigações em curso e que entendemos da legalidade dos atos que foram praticados portanto em concreto a decisão dos 40% é uma decisão do conselho de administração ela segue válida a decisão do plano estratégico acho que tudo que nós temos discutido aqui é exatamente a aprovação de um plano estratégico para o fortalecimento da SEMIG são os 22,5 bilhões que eu comentei aqui e que visa exatamente ajudar a economia de minas e o consumidor mineiro e as demais ações como por exemplo revogar agora não me lembro revogar a contratação da IBM obviamente que entendemos que são recomendações o nosso entendimento da legalidade dessas medidas agradecemos ao presidente da SEMIG doutor Reinaldo e passo a palavra nesse momento ao deputado Gustavo Santana deputado antes de você entrar na reunião nós estabelecemos aqui para que o deputado faça as duas perguntas ao secretário e também ao presidente da SEMIG que faça por três minutos de um mais três minutos de outro é o tempo máximo que nós estamos colocando portanto o deputado terá seis minutos Boa tarde presidente Rosângela Reis deputado em seu nome cumprimento meus colegas aí na mesa para ser mais rápido cumprimentar esse grande secretário de desenvolvimento econômico Fernando Passalho cumprimentar o nosso presidente da SEMIG Reinaldo falar aí da Secretaria de Desenvolvimento eu acho que não precisa nem ser pergunta não sabe deputados que estão em presente é um motivo de muito orgulho aí eu falo que faço parte desse governo com muita responsabilidade o governo que eu defendo o governo sério o governo que desenvolve o nosso estado de Minas Gerais ao contrário do governo passado que levou o nosso estado a ruína mas não posso deixar alguns pontos que eu sempre acompanho o trabalho do nosso secretário Fernando Passalho em seu nome Fernando cumprimenta todas as autarquias dentro da nossa querida Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde vários pontos que a gente vai observando acompanhando o trabalho do governo do estado que o nosso estado tem promovido uma diversificação econômica muito grande o estado de forma ativa tem atraído retenção de investimento por meio de ações conjuntas do Invest Minas hoje a sede muito dos apoios dos demais órgãos e entidades do nosso governo a nossa Secretaria de Fazenda conseguindo promover um ambiente de negócio simplificado os investimentos atraídos tem sido realizados de forma estratégica buscando atrair cada vez mais fornecedores que antes aqui no estado não tinha promoveu aí verticalização ação de cadeias produtivas atraiu investimentos conforme tendência de mercado setores estratégicos entre outros simplificou o ambiente de negócio que é uma estratégia que o governo tem trabalhado a Secretaria tem trabalhado para tomar o nosso jardim mais florido ainda atraindo mais empresas 2019 22 foram mais de 39 setores diferentes de investimento e depois eu peço até só para o secretário completar porque cada dia quando eu encontro com ele tenho um orgulho muito grande estava em 200 não sei quantos bilhões você pode até falar aí no secretário só para me reafirmar o número no microfone não tem problema nenhum cortar a minha fala mais de 236 deputado 236 cada vez que eu encontro com o nosso secretário no nosso governo temos mais investimento mas por que que tem mais investimento porque temos um governo sério um governo que paga suas contas que honra seus compromissos que no governo passado não tinha não tínhamos investimentos em Minas comparado ao número de hoje eu quero que o deputado só o secretário só compare o investimento do governo passado com este investimento aí se falar de várias coisas a gente tem que falar de coisa boa quero relembrar passado de calote de município de 7 bilhões de repasse incondicional calote de 7 bilhões de saúde que o governo atual já está sendo pago os mineiros já sabem desse número já sabem dessa conta mas a gente trazia notícia boa nessa assembleia fiscalista e da parte da CEM então não vai ser nem pergunta só quero que se ele quiser completar algo secretário dessa coisa aí já falada para a minha pessoa vossa excelência fica à vontade e o nosso presidente da CEMIG parabenizar como produtor rural acompanhando aí até o lançamento estava com você nosso governador a energia trifásica para qualquer produtor rural não é grande empresa não qualquer dando dignidade dando condições para que a comida chegue ainda com maior qualidade que a pessoa possa produzir gerar renda gerar emprego que antes não tínhamos e esse setor tão importante no momento e mais difícil que passamos há pouco tempo e no covid não faltou um sequer de comida na mesa o agro trabalhou o agro produziu o agro levou nossa balança comercial sempre para cima e a CEMIG fazendo um papel correto antigamente se investiu em empresas fora do nosso estado antigamente a CEMIG só queria fazer distribuição de lucro e também não sei porquê mas agora não agora estamos investindo em linha de transmissão estamos investindo em energia elétrica solar energia que preserva o meio ambiente e eu tenho certeza presidente que está em bom caminho quando se fala até em CPI em período eleitoral isso aí não é de estranhar ainda mais quando se está fazendo investimento e vossa excelência aí deu uma resposta correta que quando fez o contrato e quando atingiu o que achava o conselho aprovou quem tem que analisar os erros e tudo é o ministério público mesmo é a justiça então continue fazendo esse trabalho honroso aí pela CEMIG para nós mineiros e o nosso secretário e o presidente da CEMIG leva um abraço a todos e nosso secretário um abraço a esse governador que eu tenho orgulho hoje de ser um líder da bancada aqui nessa assembleia uma boa tarde a todos com a palavra o secretário Fernando Passagli depois o doutor Reinaldo apresado deputado Gustavo Santana grande parceiro do governo pessoa que tem nos ajudado bastante aí por essa Minas Gerais afora primeiramente dizer que realmente nós estamos trabalhando de forma muito profícua para a gente ter uma economia cada vez mais diversificada se eu tenho uma ideia os cinco setores com mais investimentos hoje no estado é infraestrutura mineração obviamente em segundo lugar mineração está vindo atrás em 2022 depois vem energia depois empreendimentos imobiliários e o setor de embalagens e é uma coisa interessante o setor de embalagens deputado porque nós tivemos um desempenho muito importante no estado na atração de grandes indústrias cervejeiras e quando a gente atrai indústrias cervejeiras nós estamos atraindo depois as indústrias que vão fazer as latas de alumínio e as garrafas de vidro inclusive as garrafas de vidro nós em breve iremos soltar em parceria uma forma de fazer a reciclagem economicamente viável desses componentes de vidro e aí a gente vai ver economia social e sustentabilidade na mais plena harmonia então quando a gente traz cervejaria a gente traz embalagem de cerveja estamos trazendo muitas indústrias de fármaco também algumas saindo de São Paulo e vindo para Minas Gerais quando trazem indústrias de fármaco o que a gente traz também indústrias de cápsula de medicamento então as indústrias de embalagem tem chamado bastante atenção outro ponto importante também são o quanto que a logística o e-commerce tem se destacado incrível como que Minas Gerais com a posição geográfica que possui extremamente divina uma posição assim presente dos deuses na localização geográfica nossa a gente não ter termos uma participação pífia antes de 2018 no e-commerce nacional mas com muito trabalho conseguimos fazer regimes tributários termos uma atuação proativa vou citar o exemplo de uma grande empresa do e-commerce que tinha expectativa de dois meses para começar a conversar com os governadores o governador Romeu Zemos recebeu em quatro horas resolveu o problema em quatro horas e essa empresa veio para Minas hoje Minas Gerais é 35% do e-commerce nacional e isso aconteceu de 2019 para cá é assim que a gente vai diversificando a economia é com trabalho sério é explorando todas as potencialidades do Estado em prol do nosso objetivo fim que é o emprego para os mineiros quando a gente coloca 236 bilhões de reais em atração de investimentos é tão bacana e é tanto dinheiro 236 bilhões eu tinha escutado assim cifras tão grandes em escândalos de corrupção em outros governos aqui a gente consegue ver 236 bilhões em atração de investimento em geração de emprego e renda ou seja são os bilhões do bem e não os bilhões do mal obrigado deputado agradecemos ao secretário e agora passa a palavra ao doutor Reinaldo deputado Gustavo boa tarde muito obrigado novamente pelos comentários vou apenas aqui repetir um pouco vamos dizer para mim a base do que é esse a lógica de recuperar economicamente a CEMIG e depois de poder fazer esse programa de investimentos a gente está focado em três bases a primeira é buscar ser eficiente então é exatamente por isso que as nossas despesas operacionais hoje estão abaixo das despesas regulatórias isso efetivamente permitiu gerar muito caixa a segunda e o senhor comentou isso eu não tive oportunidade de comentar aqui é que de fato no passado se distribuiu muito dividendo a CEMIG teve alguns anos que ela chegou a distribuir 120% do lucro líquido do ano ela distribuiu o lucro mais reserva de lucro acumulada hoje a gente distribui apenas o lucro estatutário ou seja aquele lucro que está autorizado pelo estatuto social nenhum centavo a mais e por fim a CEMIG investiu muito fora de Minas a CEMIG realmente investiu dezenas de bilhões de reais fora de Minas então quando o senhor soma dezenas de bilhões de reais fora de Minas investido em geral em investimentos que deram errado muita distribuição de lucro que também é um caixa que sai da companhia e despesas acima das regulatórias que também é um caixa que sai da companhia o senhor entende porque que não conseguia fazer o investimento em Minas então hoje o que nós fazemos é estar dentro das despesas regulatórias sendo eficiente é distribuir o lucro apenas o lucro estatutário nenhum centavo a mais do que o que está autorizado no orçamento no estatuto perdão e o investimento sair dos investimentos fora de Minas e usar exatamente esses recursos para poder fazer os investimentos em Minas é isso que dá a possibilidade da gente estar fazendo esses 22 e meio bilhões de reais com essa reestruturação e é importante dizer que primeiro a gente tem que fazer essa reestruturação para depois efetivamente a gente poder fazer a execução desse plano de investimentos Deputado Gustavo Santana tem quatro minutos Presidenta não vou nem usar nem dois só agradecer a oportunidade agradecer a presença do secretário Fernando Passalho do nosso presidente Reinaldo uma dica do nosso vice-presidente da Assembleia Antônio Casar antes que eu não tinha nem reparado porque eu estava de óculos e estava pegando reflexo então peço desculpa a todos se atrapalhou a imagem de alguma coisa mas é isso mesmo que eles tenham muita saúde muita paz para continuar fazendo um excelente trabalho em nosso estado e que leve esse grande abraço ao governador que proteja ele muito mais ainda porque Minas já está saindo do buraco Minas já está desenvolvendo e precisamos desenvolver muito mais um grande abraço a todos fiquem com Deus agradecemos as considerações finais feitas pelo deputado Gustavo Santana e passo nesse momento a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes deputado Gustavo eu estou preocupado com a sua imagem você precisa ficar mais o pessoal te ver melhor e com o óculos estava dando um reflexo muito feio você viu que você ficou bem mas a aparência melhorou muito mas queria cumprimentar a nossa presidente eu já fiz isso com o Arby também viu o Arby também mas sai com o óculos vai ficar meio esquisito a imagem é importante mas cumprimentar a nossa presidente da comissão Rosângelo Reis faz brilhante trabalho e todos os nobres colegas e colegas deputados e deputada Beatriz aqui presente cumprimentar meu amigo secretário Fernando Passavio queria cumprimentar também doutor Reinaldo Passanese todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também da CEMIC e nobres assessores aqui presentes também doutor Reinaldo é bom eu falo que essa a iniciativa do nosso presidente Agostinho do fiscaliza assembleia fiscaliza foi muito importante primeiro que aqui é a casa do povo então é importante o povo saber o que está acontecendo e esse balanço é fundamental e quando o governo é bom o governo é sério melhor ainda para o próprio governo porque aí ele mostra a realidade que está acontecendo e aí secretário Fernando Passavio os números falam mais alto não precisa não tem questionamento quando se fala dos grandes investimentos em Minas de 200 360 336 bi já que já acontece e está acontecendo e que acontecerão em função dessas ações ou seja Minas está realmente à frente e desenvolvimento não se faz sem energia desenvolvimento não se faz sem investimento em rodovias o governo está investindo 2 bilhões em recuperação de rodovias e lançando programas importantes energia então não se fala deputado Gil quando fala de energia me lembra muito deputado Gil não se faz também sem segurança e o estado de Minas é o estado mais seguro para se viver ou seja o governo Zema realmente tem feito a diferença em todas as ações mas não adianta você ter saúde não adianta você ter educação não adianta você ter transporte se você não tiver emprego desenvolvimento renda o maior social chama renda dinheiro no bolso e é isso que o estado tem feito e o Brasil tem feito eu digo que o Brasil está tendo aí um boom e a imprensa infelizmente não está mostrando é só sair pelas rodovias deputado João Leite quando a gente cria o amanhã eu preciso ir lá na cidade de Machado eu tenho que sair mais cedo porque é muito caminhão e se tem caminhão transportando é porque o desenvolvimento está acontecendo e eu vejo que infelizmente e o povo muitas vezes quer morar meia baixa inflação combustível mas essa questão é mundial é uma política mundial e isso está afetando diretamente mas com tudo isso inflação combustível problemas mídia contra de uma forma geral do governo federal e aqui também nem sempre é muito diferente nós estamos vendo que o governo tanto federal do governo Bolsonaro como o governo do estado está reagindo é só ver o número de emprego mais de 90% 90 milhões de pessoas do Brasil empregadas recorde batendo aí carteira assinada no Brasil e Minas Gerais ou seja nós estamos vivendo um momento e aí nós devemos muito a ação coordenada do governador Romeu Zema através também desta Secretaria de Desenvolvimento Econômico que faz esse bem visto trabalho doutor Reinaldo quando o senhor fala aí dos erros dos investimentos do passado a gente fica imaginando e se não tivesse tido se tivesse tido esses bilhões investidos em Minas o que teria acontecido estou falando do governo do Pimentel não também do nosso governo passado deputado Duarte a nossa Minas Gerais seria diferente eu estou lá na divisa do estado de São Paulo e dentro de Minas ainda tem três cidades Monte São de Minas Tamugia e Arceburgo vai trifásico já há 40 anos atrás nós vemos as diferenças os valores dos equipamentos os motores são mais baratos tem menos problemas e agora nós estamos vivendo uma realidade a luz trifásica está chegando na minha cidade de Jacuí já vi lá redes espalhando para todo lado quando eu digo meu Jacuí é a nossa região toda Jacuí não tinha uma linha dupla quando acabava a energia acabava a mesma agora não já está fazendo a rede dupla de alimentação como já está fazendo para Fortaleza de Minas também ou seja acabou a energia ali naquela rede imediatamente vai ligar a outra isso que é investimento na Semig subestação uns 30 e tantos milhões investindo em Campestre pertinho da gente investimento fantástico vai melhorar muito a distribuição de energia para a nossa região ou seja é a olho visto você vê o que está acontecendo na Semig às vezes a gente questiona discute com a própria Semig reclama mas nós temos que analisar que o lado positivo está acontecendo está chegando e aí nós vamos falar do agronegócio secretário e nosso presidente da Semig o agronegócio é o que realmente tem feito esse país parar em pé foi o pilar que não que não teve corrosão durante essa pandemia e nesses últimos anos é o que realmente é um exemplo para o mundo o agronegócio brasileiro e precisa de energia e nós temos aí como eu sou deputado ligado à área hoje mesmo teve um caso de uma pessoa na cidade de Curveu que precisa fazer grandes investimentos e precisa de mais energia é de João Pinheiro é de Unaí é da minha região eu vi de São Sebastião do Paraíso de Passos é de Piuí é de São Roque de Minas então sabe o presidente nós no mandato anterior da presidência da Semig nós discutimos a instalação na realidade de uma diretoria dentro da Semig para atender agronegócio lá a gente é muito bem atendido por todos todos muito bem atendido mas a verdade é que aí o pessoal também está atendendo outros do Arb com os problemas dentro dos hospitais da região tem que ter foco nós precisamos de uma diretoria focada no agronegócio como nós estamos fazendo a segurança hoje nós criamos inclusive uma iniciativa minha um projeto de lei e criamos uma delegacia rural especializada em roubo no campo e roubo no campo e cargas estávamos sábado agora sexta-feira agora lá na ali pertinho da Expo Minas um belo espaço viabilizei quase um milhão de reais fora as viaturas foram três dá mais de um milhão tudo e aí agora tem uma sede específica só roubo no campo e cargas sabe realmente precisamos lá visitar você vai gostar e ouvimos dizer esse recurso na iniciativa privada Federação dos Transportadores Cooperativas Sindicatos os recursos o Estado colocou um terreno um prédio que estava todo depenado não tinha nada só tinha as paredes porque foi tudo roubado ou seja já com essa delegacia rural já temos uma em São Sebastião parece que estávamos no sábado um outro sábado passado e tem uma também em Araxá e agora mas fazem outras regionais o que já é de quadrilha que já foram desmanteladas não é pouco não por quê? porque tem foco eles focam naqueles crimes hoje por exemplo aqui recebi agora mesmo o delegado de Alpinópolis recebi da Polícia Militar também mas de Alpinópolis o delegado é de paz não tem nada a ver com Alpinópolis duas quadrilhas ou seja porque tem foco eu gostaria sabe eu gostaria não o produtor gostaria sabe de ter dentro da Semig uma diretoria não precisa ter tanta gente mas para receber esses produtores para receber esses empresários do agro e aí ter foco naquela solução porque isso significa o quê? o emprego no campo é o mais rápido a geração do PIB que vem do campo ele é imediato porque você coloca uma semente na terra de mil e quatro meses cinco meses você está comendo já é uma cadeia de transporte de fertilizantes de energia de pessoas que com dinheiro vai para a cidade e vai para o restaurante que vai para um posto de atendimento um médico particular uma clínica o agro movimenta muito rápido precisamos então e o agro sem energia esquece então não quer dizer que não tem energia mas para os investimentos mais rápido e aí chega muitas vezes não esse projeto aí precisa de dois anos para colocar em operação outro um ano outro seis meses quando a gente vai a Semig sabe o Dr. Reinaldo a gente tem conseguido sucesso eu não vou falar o que pode ter sido feito mas se tem uma diretoria nesse sentido facilitaria muito o nosso trabalho então é isso e parabéns aí porque a gente vê que realmente a nossa Semig hoje tem tido as coisas estão chegando mais na ponta e com bastante resultado e também a nossa secretária de desenvolvimento em todas as áreas lá também no Indy todo mundo fazendo o máximo possível exemplo lá de Arceburgo conquistando uma grande fármica lá através do prefeito Gilson de fertilizantes e Varginha São Sebastião do Paraíso toda a região o caso de Pássaro com a Heine ou seja o desenvolvimento realmente está está bombando essa é uma realidade e precisamos que isso aconteça em mais outros lugares também muito obrigado agradecemos as considerações do deputado Antônio Carlos Arantes e passo agora ao presidente da Semig doutor Reinaldo para que faça aí as suas considerações respondendo aí os questionamentos do deputado um segundo só que eu vou pegar um número aqui deputado bom muito obrigado deputado novamente aí pelos comentários comentários de uma pessoa muito experiente então a gente percebe muito a sabedoria nos seus comentários então realmente quando o desenvolvimento não se faz sem energia não se faz mesmo e aí eu acho que nós temos uma responsabilidade a concessão que nós temos é só nossa e se a Semig não investir nenhum outro pode investir então para mim tem uma diferença muito grande quando a gente fala na distribuição porque deputado Gil Pereira se de alguma forma a Semig não participar de um leilão de transmissão alguém vai participar se de alguma forma a Semig não participar de uma usina de geração também um terceiro pode construir mas aonde nós temos a concessão se nós não fizermos nós vamos deixar a população sem atendimento o município sem atendimento o agronegócio sem atendimento então é isso mesmo tanto que dos 22 e meio bilhões de investimento o maior investimento é na área de distribuição não sei se eu vou ser muito técnico mas a Semig nos últimos 10 anos se a gente olhar de 2011 ela investiu pouco acima da depreciação nesse período então o investimento sobre a depreciação é é dos mais baixos do mercado na verdade dentre as concessionárias a média que nós investimos foi 1,2 vezes ou seja pouco além da depreciação significa que se a economia cresce obviamente a gente não tem capacidade de responder o nosso plano atual de investimento a gente está investindo duas vezes a depreciação ou seja eu estou investindo a depreciação mais uma vez e isso é apenas para chegar na média do mercado então o foco de fato é que a gente possa investir muito além da depreciação que aí sim nós vamos ser um indutor do desenvolvimento então concretamente o plano que nós temos hoje a gente investiria duas vezes a depreciação para uma média que é de uma vírgula duas vezes então mostra exatamente esse esforço de investir à frente da demanda para que a gente de fato possa estimular o agronegócio estimular a indústria e no caso do agronegócio como eu comentei a fundação João Pinheiro o cálculo de 165 mil empregos de fato onde tem mais efeito é na parte da agricultura o efeito multiplicador do investimento do trifásico ele é desproporcional e aí comentando mais concretamente sobre a sua pergunta e sugestão em relação a uma área especializada para o agronegócio acho que é importante a gente comentar que o programa Minas Trifásico ele está ele está em licitação uma parte dele mas o que está em licitação é específico para o Minas Trifásico ou seja a gente só vai contratar para fazer a conversão do rural monofásico e trifásico então diferente de outros contratos amplos em que acaba você misturando várias atividades o Minas Trifásico é um contrato específico as empreiteiras que forem contratadas elas só poderão fazer a conversão do monofásico em trifásico e apenas aí para comentar esse último tema que o senhor também comentou sobre o que seria no passado eu vou lhe colocar os números são números que eu acho que são importantes de 2000 e sempre usando os 10 anos a gente fez uma conta sempre assim 2009 a 2018 houve despesas regulatórias despesas acima do regulatório de 7 bilhões de reais distribuição de dividendos além do estatutário de 10 bilhões de reais e investimento em participações de 19 bilhões de reais que devem gerar uma perda de algo como 8 bilhões então 8 bilhões com 7 dá 15 com mais 10 de 25 bilhões a CEMIG hoje vale 26 bilhões vale 29 bilhões de reais então esse é o resultado desse caixa que efetivamente saiu da companhia nesse período deputado antônio carlos arantes tem considerações finais a fazer só para encerrar então secretária o presidente o presidente rosângio queria então mais uma vez enaltecer o trabalho da secretária de desenvolvimento da CEMIG enfim do governo Zema e secretário Fernando já te falei com a vossa excelência algumas vezes sobre Santo Antônio do Amparo o que aconteceu na cidade de extrema eu acompanhei porque eu era prefeito em 1989 e o doutor Luiz Carlos também era prefeito naquela época e eu já falava em um grande projeto de longo prazo para transformar o extrema e transformou Santo Antônio do Amparo prefeito é um prefeito de muita visão e já está com projetos interessantes inclusive com a iniciativa privada fazendo parque industrial com iniciativa privada inclusive vai precisar muito da CEMIG e é importante um olhar específico para Santo Antônio do Amparo na margem da Fernandia 180 quilômetros de Belo Horizonte em torno menos de 400 de São Paulo talvez ou seja é uma cidade estratégica e é um projeto fantástico precisa a secretaria estar mais próxima até para que possa avançar mais rápido ainda enfim é isso meus agradecimentos e muito obrigado secretário tem alguma formação ao deputado só dizer que vamos trabalhar isso junto deputado faço questão de nos próximos dias a gente conversar ver como é que está esse projeto na Santo Antônio do Amparo e estamos de pé a ordem como sempre está ótimo agradecemos aqui também e o próximo deputado Arlen Santiago considerações por seis minutos falar do secretário Fernando é fácil principalmente dado a amizade e a atenção que ele dedica ao meu mandato inclusive fazendo algumas pautas aí conjuntas só que cada vez que as cada vez que o estado vai crescendo e ele está crescendo bastante aí o secretário começa a ficar assoberbado mesmo ele tendo a Fernanda que nos atende e resolve muita coisa com a equipe dele a gente está vendo ele é soberbado inclusive com pautas que não são deles agora mesmo eu estou tentando alguns dias uma pauta com ele a respeito de uma briga do Rio de Janeiro com o Brasil e com Minas Gerais o Rio de Janeiro para as indústrias de plástico ele baixou o ICMS para 1.10 os documentos eu te entreguei você passou para a Fernanda que conversou com o pessoal que trouxe isso para mim eu fui até a secretaria da fazenda muito bem recebido pelo secretário Gustavo pelos técnicos lá que se comprometeram comigo que iriam estudar a situação porque hoje toda a indústria de plástico de Minas Gerais se alugar uma salinha de 3x4 e falar que aquilo é um CD ela pode recolher o ICMS lá e a fábrica ficar aqui já fica bom para os nossos empregos mas eu acredito que a gente tem que realmente avaliar bastante isso e aí o secretário Gustavo a assessoria dele ficou de estudar para resolver o problema infelizmente eu acho que eles também estão assoberbados não quiseram estudar e simplesmente deram uma negativa e a empresa está pensando em alugar um 3x4 e sair de Minas Gerais então você vai me perdoar passário mas essas outras pautas eu não acredito de maneira nenhuma que é porque o secretário da fazenda ele veio do Rio de Janeiro ele não quer nenhum tipo de confronto com o Rio de Janeiro longe de mim pensar tal coisa mas o pessoal das empresas às vezes eles ficam pensando e eles não gostariam eles são mineiros eles o pessoal deles é mineiro eles não querem ver isso e eu gostaria muito que você se debruçasse sobre esse tema porque se não na hora que a primeira for muitas outras irão e o Supremo já pacificou essa situação mas no mais realmente é parabenizar muito você passário pela maneira como você nos trata de atender telefone do domingo de arranjar a brecha na agenda até há tempos atrás que agora está ficando mais complicado e aí também essa questão do Minas da agroindústria é bastante interessante aí na Semig essa questão de criar algum tipo de atendimento porque a gente vai e é muito bem tratado o Márcio Canguçu nos trata maravilhosamente bem mas não tem poder de decidir nada aí eu tenho que ficar ligando para o Alexandre que já deve estar até chateado comigo porque tem vezes que eu ligo duas, três, quatro vezes para ele lá aquele caso mesmo de Unaí que o vereador Paulo Arara nos pediu do Celso Mânica é um ele está com 50 pivôs 30 prontos para ligar e 20 comprados para poder botar o pivô para funcionar o pessoal da Semig não atendia essa pessoa que ia gerar 1.500 empregos ali na beira de Unaí aí eu tive que ligar para o Alexandre o Alexandre era soberbato que só nesse dia liguei três vezes para ele para ver outros casos como de uma grande empresa que tem quase um ano que estava parada lá em Cabiceira Grande e que resolveu e ligaram a empresa então a gente quer realmente que mais agilidade ainda da Semig e aí senhor presidente a equipe do Alexandre não sei se ela já está completa mas eu acho que ela pode ser aumentada porque a demanda que a gente tem mandado para ele é muito grande então ele está tendo que atender telefone marcar com a gente fazer live com a gente conversar com as pessoas porque tem muita gente realmente buscando essa energia de Minas que foi negada para a gente principalmente depois do que o senhor está colocando o que foi feito com a Semig nesse tempo todo e até do que foi feito no governo passado com toda Minas Gerais só na saúde foram 7 bilhões de reais que foram retirados da saúde no governo passado do ICMS do Fundeb mais 7 bilhões de reais que foi tirando dos municípios então para recuperar isso não é fácil não é fácil mesmo e no final caro secretário Passalho o grande problema dos brasileiros está sendo saúde principalmente porque a tabela ficou congelada uma consulta na saúde ela está em 10 reais desde o tempo do Fernando Henrique aí entrou entrou gente aí que não quis subir aí esse preço e resultado o que aconteceu os médicos vazaram e a situação dos hospitais ela vai muito mal muito com muita dificuldade Passalho você vê agora mesmo que com o incêndio que teve na Santa Casa de Belo Horizonte foi levantado quase todos os hospitais de Belo Horizonte e do interior de Minas eles não têm plano de evitar o incêndio por quê porque mal estão dando conta de manter o pronto-socorro aberto com a consulta a 10 reais praticamente 20 anos atrás e quando a gente vê a CEMIG que tem que usar aquela verba da área social acho que é 5% do lucro tomara que ela tenha lucro acho que é isso não tenho muita certeza a gente vê algumas algumas situações bastante complicadas eu me lembro mesmo quando o Valfrido era vice-governador eu apertei ele e ele reagiu e colocou recursos da CEMIG para eletrificar os postos artesianos agora mesmo o presidente Bolsonaro através da Funasa está colocando uma verba de 88 milhões de reais para colocar bomba submersa e botar o pessoal para ter água em 2 mil postos artesianos do Norte de Minas do Vale do Quintiú e a Novo Curi uma parte vai ser com energia solar outra talvez vai precisar da CEMIG então essa questão de eletrificar Alexandre postos artesianos nós precisamos até de um pouco mais de agilidade do que você tem tido aí conosco então esse caso mesmo lá de Unaí do Celso Manica é o Alexandre estava tão apertado que eu pedi gente liga para um homem desse o homem vendeu rapidamente a soja que ele tinha lá para poder desocupar os galpões dele vendeu 750 milhões de reais quer dizer tinha que ter um jeito ele pode criar um jeito de investir a FEMIG repor o que é que tem que ser feito e na questão desse 5% eu gostaria passar que você trocasse de ideia com o nosso presidente e criasse uma maneira menos burocrática para poder doar realmente que vocês podem a FEMIG pode doar doar para os hospitais a energia solar porque o sujeito não está pagando a conta mas ele tem que estar em dia para ele receber a energia solar aí eles eu compro anestésico ou pago a conta de luz aí vai deixando a conta de luz que a FEMIG tem tido essa atenção e não tem desligado da maioria dos hospitais que também às vezes não pagam a água mas aí diminuir essa questão da burocracia ah não se a conta não tiver em dia nós não botamos um projeto que às vezes o hospital está trabalhando com a FEMIG durante um ano dois anos para poder resolver então os hospitais principalmente os hospitais que trabalham com hemodiálise e que trabalham com oncologia seria interessante que a FEMIG pudesse dar uma prioridade para poder colocar essa energia solar diminuir a conta de luz para que eles possam pelo menos fazer o plano de incêndio e não ter a situação tão dramática como a Santa Casa está tendo hoje está tendo hoje então inclusive passaram o dia 12 o prefeito de Minas Novas e o padre Carlos lá vão inaugurar a hemodiálise de Minas Novas eu vi um deputado que não conseguiu que o Pimentel investisse alguma coisa para continuar o trabalho que estava sendo feito lá muito triste porque as pessoas tinham que sair de Congonhas do Norte a Pada do Norte alguma coisa assim e ir até lá a Diamantina e aí ele muito triste com as pessoas que tinham isso mas não botou não pediu o governador passado nem conseguiu colocar recursos lá nós conseguimos agora com o secretário de Saúde Fábio Baquerete que liberou um milhão e meio com mais emendas minhas emendas também do senador Carlos e Ana a hemodiálise está pronta lá em vez de chorar com quem está sofrendo procuramos resolver e realmente o governo do nosso governador ele tem resolvido muitos problemas e olha que ficou problema demais porque se teve uma administração difícil e que fez o povo mineiro sofrer foi a administração passada de vez em quando algum partidário até do governador fala assim o Arlen por que você fica lembrando lembrar de alguém que não deu merenda para as crianças que pegou 7 bilhões aí da saúde que pegou dinheiro no mínimo 6 milhões de reais de cada prefeitura não dá para esquecer deputado Arlen o tempo esgotou muito obrigado obrigada deputado deputado Fernando Passalho o Arlen só ficou faltando falar dos milhares de empregados servidores públicos que tiveram um crédito consignado descontado e não repassado ao banco e o nome sujo o presidente me cortou eu ia falar cortou falar do crédito consignado e não foi passado para o banco detalhe simples prejuízo de 15 milhões que esse governo teve que colocar em dia mas fazendo justiça aqui ao Gustavo Barbosa ele é mineiro de Uberaba essa terra natal dele olha a gente tem uma inclusive uma preocupação muito grande porque no passado furou-se posto sim no IDEN a região que você dá aula e não se preocupou com a eletrificação e depois ninguém queria assumir a bronca quem que vai assumir a bronca a prefeitura não tem dinheiro a comunidade mal chegou a água aqui então o IDEN já está para lançar já a compra de kits de eletrificação para isso eu não consigo solar solar e o nosso objetivo é solar porque ela é autosuficiente não precisa de pegar compromisso da CEMIG para isso eu vou deixar para o com relação a disponibilidade nossa eu disse o seguinte você me liga sábado me liga domingo e nunca me ligou para falar algo que não seja produtivo propositivo então eu que te agradeço às vezes domingo é até mais fácil conversar então eu agradeço pela sua disponibilidade eu também já te liguei domingo porque eu sei que você está aí para toda obra quando a gente está envolto em bons projetos com relação a doação da CEMIG eu vou deixar o Reinaldo falar porque o regulador federal ele tem mais conhecimento das regras da ANEEL e vou me colocar à disposição sua para a gente discutir acabei de receber o preito está com a Fernanda e assim que a gente puder eu vou sentar com ela conversar vou procurar a Secretaria de Fazenda vamos unir os esforços para a gente trabalhar em cima disso no aumento da equipe do Alexandre só vou levando a minha equipe para lá o resto ok obrigado o deputado perdão sim pode falar desculpa presidente muito obrigado pelas pelas palavras muito obrigado por todo o elogio a CEMIG a equipe da CEMIG acho que aqui também junto com o deputado Arantes está aqui o diretor de gestão de pessoas vamos olhar de fato tanto o fortalecimento de algum departamento não vou dizer que seja uma diretoria deputada mas um departamento especializado para o agronegócio para o Minas Trifásico aproveito aqui o diretor de distribuição interino e o diretor de gestão de pessoas e a gente vai olhar com carinho essa sua sugestão e do mesmo modo agradecer o comentário aqui parabenizar o Alexandre e toda a equipe e fico muito feliz que a gente está podendo atender a contento comentar concretamente o tema do nosso programa de eficiência energética acho que aqui deputado o que é importante comentar é que a gente tem usado 100% dos recursos então realmente hoje nós e Alexandre por favor me corrija se não for mas assim meu entendimento é de fato que todo o recurso disponível dentro do programa de eficiência energética a CEMIG tem usado então esse sempre é um desafio porque isso é uma regra regulatória então a gente tem uma série de restrições da agência de regulação para poder aplicar esses recursos e esses recursos como eu coloquei na apresentação eles estão direcionados principalmente para hospitais públicos e filantrópicos e efetivamente garantir eficiência energética e aí a troca da iluminação a troca do autoclave de equipamentos que consomem muita energia por equipamentos que consomem menos energia é ter iluminação a LED em todas as escolas públicas é ter o apoio as APACs e é o último o que a gente chama de Minas LED que é ter a iluminação pública a LED também para todas as prefeituras então o nosso recurso está direcionado vamos dizer para esses pelo menos esses três grandes objetivos que é hospitais públicos e filantrópicos escolas públicas e iluminação pública com isso hoje é o que a gente está consumindo a totalidade dos recursos sobre os hospitais o senhor tem razão que a gente de fato para que se adira ao programa é necessário estar corrente não sei como é em dia em dia com as contas o que nós temos hoje permitido e foi uma flexibilização é parcelar então o que a gente consegue hoje é que a empresa é isso que é o que o hospital assuma o compromisso a gente entende as dificuldades dos hospitais no momento de pandemia obviamente que a gente entende mas a gente está então permitindo que haja o parcelamento desses débitos e aí o hospital passa a ter direito a regra de eficientização que é que permite efetivamente ou a planta solar ou a troca dos equipamentos é o alto clave então sobre o tema dos postos artesianos acho que aí nós não conseguimos inseri-lo no programa de eficiência energia porque não tem a troca de um equipamento então acho que aqui nós temos um desafio que fica aqui também para a equipe como é que a gente desenvolve algum P&D alguma coisa eu acho que tanto o deputado Gil como o senhor comentando aqui é um tema que junto aqui com o secretário Passalho a gente tem que desenvolver sim e nos comprometemos a fazê-lo deputado a Arlene Santiago tem quatro minutos para as considerações finais senhora presidente que está conduzindo tão bem esse trabalho é uma excelente colega aí primeiro parabenizá-la pela filiação do partido do presidente Bolsonaro a gente vê que o Brasil é um outro assim como Minas Gerais é uma outra Minas Gerais também mas a gente gostaria aqui Passalho de ver com você a possibilidade a possibilidade também de criar um pacote de que a gente consiga de uma maneira mais fácil colocar emendas para eletrificar esses hospitais que estão sobrevivendo aí com muita dificuldade então tentar achar uma maneira de colocar que realmente mexer com equipamento na Secretaria de Saúde é um sofrimento eles resolveram copiar o que de pior havia no Ministério da Saúde de engessamento do governo da Dilma eles resolveram copiar isso aqui e aí nós estamos tendo aí muitos problemas né estou até quebrando a cabeça aí pedindo aos colegas para ver se a gente cria um jeito de uma transferência especial na saúde para ficar uma coisa mais fácil criando até um conjunto de auditoria lá na Secretaria de Saúde para acompanhar isso aí para poder realmente facilitar porque a burocracia ela tem sido aí infernal são alguns pequenos ajustes tanto lá na sua secretaria para resolver problemas de outras secretarias que a gente fica buscando aí quando eu fico te ligando desesperado olha essa mineração essa sã mineração que vai ter seis mil empregos e que às vezes vinte pessoas trinta pessoas ficam lutando para dar um jeito ideologicamente de que nada aconteça e aí a gente fica te pedindo aí o apoio lá assim como agora por exemplo nós conseguimos colocamos emendas o governador colocou três milhões o prefeito colocou um milhão para sair um asfalto o dinheiro está na conta a obra licitada contratada mas tem três árvores ali em São Pedro da Garça e até onde vai a fazenda Santa Terezinha que gerou mil e duzentos empregos lá em São João da Ponte num lugar que realmente precisava de emprego e aí essas três árvores entre o DR entre o IEF vai indo vai indo daqui a pouco o asfalto sobe não dá conta de fazer novamente então volta e meia eu vou te ligar porque você sempre dá conta de fazer e Alexandre aumenta lá sua equipe e dá um pouquinho de função porque esse máximo é um pouquinho bom ele nos recebe maravilhosamente bem mas ele não tem vocês não dão o poder dele ajudar resolver algum problema aí muito obrigado senhora presidente agradecemos ao deputado Arlen Santiago esse deputado brilhante atuante aqui nessa casa na Assembleia Legislativa viu Arlen te parabenizamos aí sempre pela sua atuação aqui frente ao Legislativo mineiro defendendo o nosso Estado de Minas Gerais e em especial o Norte de Minas quero agora dar a palavra ao deputado Dorgal Andrada perfeitamente deputado pode usar a tribuna senhora presidente senhores deputados cumprimento o secretário aqui presente senhor Reinaldo todos os servidores da casa todos os presentes os servidores da secretaria os servidores da CEMIG todos aqui todos que participam remotamente eu queria primeiro dizer secretário que eu sou testemunha do seu trabalho a gente sabe que as informações que chegam para a população e que chegam para os deputados elas são informações distintas talvez o deputado consiga por estar um pouco mais perto daquilo que acontece e é uma das suas funções representar o cidadão a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto o seu trabalho e assim como alguns deputados disseram que tem trocado telefonemas com o senhor nos finais de semana sou testemunha de algumas vezes às nove dez da noite inclusive no caso de Araguari que o senhor de forma muito dinâmica tem nos permitido às vezes adicionar na ligação um prefeito já para resolver de forma desburocratizar às vezes a marcação de uma agenda na cidade administrativa nesse caso em Araguari é um prefeito lá do Triângulo Mineiro que teria que vir aqui um prefeito que trabalha muito tem uma agenda cheia também acho que facilitou isso facilita para todo mundo parabéns pelo seu dinamismo pelo seu trabalho e de toda a sua equipe eu tenho certeza que contribui muito para as entregas que o senhor faz através da secretaria queria cumprimentar o senhor Reinaldo dizer que também acompanho de perto principalmente as mudanças que tem acontecido na CEMIG com essa nova gestão com certeza isso é um resultado de um trabalho árduo tanto da sua parte quanto da sua equipe equipe essa que acompanho de perto e também cobro muito de perto através da equipe que se faz presente aqui e eu tenho algumas indagações vou dizendo essas indagações hoje mas um pouco mais direcionado ao tema CEMIG muitos dos meus pares disseram algumas das questões que eu tinha aqui os senhores também através da apresentação puderam elucidar muitas dessas questões que eu tinha em mente mas eu queria primeiro perguntar ao senhor Reinaldo se o senhor destrinchasse um pouco sobre o programa aproximação desse programa da CEMIG se o senhor pudesse falar um pouco disso para que nós possamos entender um pouco melhor esse programa e eu queria também solicitar e chamar a atenção para que o cronograma de instalações das subestações de piedade do Rio Grande e também de Andrelândia que elas sejam atendidas dentro desse cronograma as instalações das subestações porque elas vão atender uma grande produção de grãos do município de Madre de Deus de Minas que é um município que tem hoje uma produção muito extensa está precisando muito dessa energia para aumentar a sua produção seu desenvolvimento então é uma região que nós cobramos insistimos para que o cronograma seja cumprido e aproveitamos para parabenizar isso uma questão que mudou na CEMIG hoje está sendo meu tempo senhor presidente pode concluir hoje a gente percebe que esses cronogramas têm sido cumpridos então aproveitar para parabenizar e também chamar atenção e solicitar uma atenção maior para as pequenas indústrias e um olhar especial para o centro-oeste de Minas principalmente os municípios de Divinópolis e Cláudio Cláudio tem um caso específico que eu já passei para os senhores peço essa atenção especial para o município de Cláudio e dizer que ressaltar que os prazos estimados têm sido cumpridos a partir daquilo que a gente acompanha e uma última pergunta que tem me chamado a atenção muito a diminuição do caso dos acidentes estou concluindo senhora presidente senhor presidente tem diminuído muito os casos de acidente tanto dos funcionários da CEMIG quanto os casos de acidente envolvendo a população qual que é a estratégia que a CEMIG tem adotado para conseguir esse resultado e parabenizar por esse resultado agradecemos aí as considerações do deputado e deixo aqui para o presidente da CEMIG doutor Reinaldo que faça que responda aos questionamentos do deputado deputado muito muitíssimo obrigado pelas perguntas pelos comentários comentários construtivos e elogiosos realmente a gente tem buscado fazer uma série de mudanças e eu tenho muita convicção de que essas mudanças nos tem permitido alcançar esses resultados que a gente está trazendo então claramente nós renovamos a equipe trouxemos muitos profissionais de origem fora da CEMIG e esses profissionais tem de fato junto com a equipe da CEMIG contribuindo muito para oxigenar e para trazer uma nova visão e efetivamente melhorar o resultado da companhia então assim aproveito aqui para agradecer o corpo de colaboradores da CEMIG os concursados e todos aqueles que vieram complementar trazendo a sua experiência de outras empresas e isso para nós é muito importante tem efetivamente ajudado e muito na consecução dos resultados que a gente tem podido trazer e estamos trazendo a consideração dos senhores hoje sobre o projeto aproximação como eu comentei na apresentação nós estamos trabalhando muito com a maior digitalização do atendimento ao cliente isso acaba sendo nós chamamos isso de projeto cliente mais é mais conhecido como o projeto na qual ao final nós contratamos a IBM mas esse projeto é que permite gerar uma aproximação porque quando mais a gente digitalizou o atendimento efetivamente isso é o que permitiu liberar a equipe da CEMIG que estava dedicada a fazer coisas que a gente consegue fazer de forma digital para fazer o atendimento às prefeituras então novamente o tema o projeto cliente mais tem gerado muitos resultados nós temos visto um grande crescimento do atendimento digital uma diminuição do tempo médio de atendimento para a população e ele nos liberou pessoal especializado para fazer o atendimento presencial então o atendimento presencial que é o CEMIG aproximação nós temos 34 agentes de relacionamento divididos em todas as regionais do estado então este projeto efetivamente nós temos a liderança da Roberta e são 34 agentes de relacionamento dedicados ao projeto a gente tem uma média de atendimento por agente de 22 municípios então cada agente atende em média 22 municípios até o momento já foram quase 1.500 visitas realizadas pelos agentes da CEMIG às prefeituras então esse é o projeto aproximação é um projeto que com a digitalização a gente pôde redirecionar e aí repito com a digitalização dentre outros que a IBM nos está trazendo nós conseguimos liberar equipe especializada para fazer esse atendimento personalizado ao poder público às prefeituras e às câmaras e sobre a pergunta eu vou depois vou pedir aqui para a gente fazer de fato um esforço especial em relação à inauguração dessas subestações que o senhor comentou para a Madre de Deus efetivamente no caso é Andrelândia e Piedade que atendem Madre de Deus nós vamos eu não tenho de memória mas a gente tem isso no site mas vamos trabalhar no sentido de verificar a possibilidade dessa antecipação nós acabamos de inaugurar 19 subestações e acho que com muito orgulho o último tema que o senhor comentou lhe agradeço o tema dos acidentes é assim um tema que nos traz muito orgulho esse esforço que a gente tem conseguido para diminuir os acidentes com a população diminuir os acidentes com os colaboradores é um tema que o diretor de distribuição traz com muita propriedade o diretor de gestão de pessoas e o responsável pela área de segurança do trabalho nós estamos trabalhando no sentido de efetivamente ter uma cultura de respeito à vida e essa cultura de respeito à vida significa sobretudo num setor com tanta periculosidade como é o setor elétrico obedecer de forma absolutamente estrita todas as regras de segurança e isso nós fazemos não só para o corpo de colaboradores da CEMIG como sobretudo para a mão de obra que vem junto com todos os fornecedores que nos apoiam com todos os terceiros que nos apoiam então efetivamente esse é um esforço constante de muita conscientização de muito trabalho cultural mas da gente de fato começar qualquer atividade garantindo que nós estamos cumprindo todos os requisitos de segurança para que ao final ao final a gente possa efetivamente voltar para casa com saúde muito obrigado deixo aqui para o deputado Dorgal quatro minutos para fazer as considerações finais seria bem breve presidente só gostaria de reforçar nessa questão dos municípios como o senhor mesmo já citou e também a questão de Cláudio Cláudio é um município que também está precisando de uma assistência de um contato mais forte com a CEMIG para que a CEMIG possa dar essa atenção e fazer com que Cláudio possa se desenvolver e chamar atenção para essa responsabilidade que os senhores têm e os senhores sabem que os senhores têm o desenvolvimento do nosso estado passa pela CEMIG e a CEMIG está sob direção dos senhores isso foi citado diversas vezes aqui mas eu só queria reforçar que a missão dos senhores e das senhoras é muito nobre e que quem vai receber os frutos dos bons resultados são principalmente aquelas pessoas que mais precisam então só para os senhores terem sempre isso em mente eu tenho certeza que os senhores têm mas é um papel nosso reforçar isso e no mais parabenizar pelas questões que aqui pontuei ressaltando principalmente o fato da diminuição dos acidentes só isso muito obrigado senhor presidente agradecemos deputado Dorgal Andrada ao presidente da CEMIG doutor Rinaldo Dorgal esse deputado também atuante aqui nessa casa viu Dorgal tenho visto aí as suas proposições as lutas que tem realizado aqui parabéns pela sua atuação quero convidar agora o deputado João Leite para que faça as suas perguntas aqui ao nosso secretário e também ao presidente da CEMIG tá bom inicialmente uma palavra de ânimo para o meu querido deputado Zé Guilherme os últimos serão os primeiros Zé fica firme Zé tá vendo que o Bartô já chegou também não é eu queria pedir também ao secretário passar o telefone dele acho que eu sou o único deputado aqui entre os deputados e deputadas não tem o telefone dele nem da Fernanda não é já quase 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 quatro anos aí de governo e todo mundo ligando para o passado domingo e tal hein Zé eu queria eu queria dizer de algo que considero importante depois de cinco anos presidindo uma comissão extraordinária de ferrovias eu descobri que duas regiões de Minas Gerais empobreceram e são justamente as duas que perderam a ferrovia que é Jequitionha o Mucuri e também a zona da Mata Mineira é o lugar e inclusive fiquei feliz outro dia tivemos uma audiência em Nanu que estava o assessor do secretário acompanhando lá jovem entusiasmado não vou lembrar o nome dele agora mas esse é Breno Breno Pedro Pedro ele mesmo teve uma participação muito boa lá foi muito legal e o povo chorando o prefeito de Caravelas tinha deputado estadual da Bahia também o prefeito de Caravelas querendo dinheiro do Brumadinho porque jura que a lama de Brumadinho atingiu o arquipédio de Abrolhos atingiu as baleias e o dinheiro tem que ser utilizado para recuperar a Bahia Minas a ferrovia e nós vemos aqueles tritrens atravessando as rodovias e levando a celulose para Suzano então esse é um e essa semana eu estive no outro que é a zona da Mata Mineira estive além Paraíba e além Paraíba tem algo interessante eu estava com o prefeito vice-prefeito andando também com algumas lideranças você atravessa uma ponte o rio do outro lado é Rio de Janeiro é Sapucaia e as empresas todas estão em Sapucaia não estão em Além Paraíba uma empresa agora quer se instalar em Além Paraíba e não pode porque é só atravessar o rio e não precisa de mais nada você atravessa o rio e é impressionante ver como que o distrito de Sapucaia é maior do que Sapucaia Sapucaia está a 28 quilômetros de Além Paraíba do outro lado do rio é Rio de Janeiro Sapucaia e o distrito de Sapucaia é maior do que Sapucaia e é mais rico do que Além Paraíba que é uma grande cidade uma cidade maravilhosa com estrutura histórica e cultural impressionante a linha abandonada só que agora o governo do estado junto com o governo federal no entendimento da renovação da VLI a VLI tem que restaurar a linha é importante dizer que o final da linha fica a 41 quilômetros em campos a 41 quilômetros do porto do Açú onde tem fertilizante para trazer para o nosso agronegócio é importante demais e agora o porto do Açú contratou a fundação Dom Cabral da mesma maneira que a Assembleia Legislativa trabalhou e o governo do estado para o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais o porto do Açú acionou para vocês terem uma ideia gente só para dar mais um dado a Pif-Paf a linha a antiga linha mineira que foi abandonada pela Vale passa dentro da Pif-Paf e eles exportam contêineres gelados de aves sabe por onde? Porto de Itajaí em Santa Catarina o porto do Açú está a 200 quilômetros de viscões do Rio Branco e a linha passa ali e nós vemos essa perda monumental então é uma provocação meu secretário Passalho alguém parece da sua equipe ligou para o prefeito Miguel lá e para o vice-prefeito Dedé amanhã eles estão aqui por causa da questão da saúde estão sofrendo porque o pessoal de Sapucaia vem para ser atendido em Além Paraíba não é? então só uma provocação mesmo e seria interessante o entendimento da secretaria com Além Paraíba porque não é justo o que está acontecendo lá queria falar sobre a CEMIC estou muito feliz com o arquivamento eu vi esse presidente Reinaldo sofrendo demais a família dele essas coisas tristes da política viu presidente Reinaldo o senhor veio para Minas Gerais e apresentando todo esse trabalho e passar pelo que o senhor passou e a sua equipe passou não é? e é muito legal a gente acompanhar agora que não é bem assim como todo mundo fala não é? nós temos que ter muito cuidado nós estamos num tempo de sangrar as pessoas não é? são chamas de fake news mas na Bíblia está escrito derramamento de sangue quando você destrói a imagem de uma pessoa é derramamento de sangue é muito triste isso não é? infelizmente mas eu queria dizer para o passado primeiro assim que você tem um grande desafio mesmo porque não aconteceu nada nesse estado antes eu fui quatro anos eu fui quatro anos oposição quatro anos sem ir na cidade administrativa não me interessava não tinha nada não tinha nada para o estado e dinheiro ficando o dinheiro dos municípios o recurso dos municípios ficando no caixa do estado dinheiro da mulher abandonada 7 bilhões usado pelo governo do estado então o meu candidato não ganhou a eleição para governador mas dentro das minhas limitações eu tenho algumas limitações eu apoio o governo e apoio porque é um governo sério não como governo passado não como a política passada por exemplo que tirou a expansão da Fiat de Minas Gerais e levou para Pernambuco o carro vendido da Fiat hoje é um carro de Pernambuco e a Fiat foi recebida com tudo em Minas Gerais o partido do governo passado o partido do governo passado levou para Pernambuco então você é um herói de tratar depois disso o desenvolvimento econômico de Minas Gerais mas eu queria falar da CEMIG imagina nós estamos falando da CEMIG de uma equipe foi tomado pelo governo passado também pelo partido do governo passado quatro usinas da CEMIG e essa empresa sobreviveu com categoria sobreviveu a isso um desmanche dessa altura e deste tamanho por fim mesmo agora eu quero falar então que eu não sinto timidez sua não porque pegar o o cenário que você pegou e que a CEMIG pegou que o Reinaldo pegou não é coisa simples não por fim mesmo agora eu queria falar sobre um sonho meu aqui com o Reinaldo uma ideia muito legal que é aproveitar especialmente ali onde nós temos o Belvedere e o sonho do trem até o Iotim mas primeiro até o mercado de origem e aproveitando os 70 anos da CEMIG essa ideia do nosso presidente Reinaldo de termos um trem elétrico por que ele tem que ser elétrico? não pode ser a diesel porque a Jusante da linha do trem está o manancial do cercadinho que abastece o hospital Biocor Vila da Serra nós não podemos jogar efluente de diesel lá mas a CEMIG pode ela pode elitrificar um vagão e esse vagão transportar as pessoas isso é sem dúvida algo espetacular por fim mesmo para não perder a bola não é Zé? nós vamos nós vamos chorar não é Zé? nós do DFA você sabe o que é o DFA? o Departamento de Futebol Amador eu comecei no campo de terra em Belo Horizonte jogando e que hoje está iluminado pela CEMIG meu quando eu era criança a gente queria jogar até a noite levava vela acendia vela Alexandre para continuar o jogo e o vento apagava a vela aí veio a CEMIG e iluminou mil campos de futebol Amador em Minas Gerais onde iluminou na região metropolitana foram 70 75 menos ocorrência criminal porque onde a luz chega as trevas segurança para a população então é sonhar de novo com mais iluminação de campo está aí um homem do esporte amador do futebol amador Zé Guilherme e presidente da nossa comissão de esporte da Assembleia Legislativa que sabe muito bem muito obrigado presidente desculpe ter passado aí o meu tempo mas tinha coisas importantes para mim pelo menos para falar muito obrigado agradecemos as considerações importantes aqui trazidas abri meu tempo depois vai ser exagido deputado João Leite esse deputado muito atuante sempre é muito bom te ouvir deputado das ferrovias e de grandes lutas aqui dessa casa deputado João Leite então eu acabei ligando aí já em algumas vezes o secretário estava no exterior e atendeu a minha ligação no exterior estava lá no movimento de aeroporto aquela loucura e atendeu aí também a minha ligação pode trocar os telefones que com certeza ele vai te atender também eu costumo dizer que minha obrigação é atendê-los e atendê-los bem aqui para servir vocês legítimos representantes do povo então quando eu atendo um parlamentar eu estou atendendo o povo mineiro ali representado então faço questão de manter essa dinâmica e sinceramente eu até prefiro que me ligue à noite fim de semana não é Fernanda que é mais fácil da gente dar vazão aí queria dizer deputado que nós temos sim pegamos terra arrasada e eu estou no governo desde 2008 sei as coisas como aconteciam acompanhei a gestão do PSDB vi o tanto que foi uma gestão séria infelizmente depois 2015 a 2018 uma catástrofe da gestão pública uma vergonha da gestão pública pude testemunhar isso como servidor de carreira e estamos reconstruindo o estado o governador fala que com pessoas sérias e competentes não tem gênio nenhum tem pessoas sérias e competentes que cumprem as missões as metas as diretrizes com o governador que é um gestor vem da iniciativa privada acompanho muito o seu trabalho em prol das serrovias quero dizer que estamos sempre junto ali com o secretário Fernando Marcato que está dando um show na gestão das serrovias e que vamos sim acompanhar temos na área da secretaria uma área de logística e vamos tentar me coloco aí à disposição para recebê-lo lá na cidade administrativa se precisar vem até aqui no gabinete do senhor para a gente construir uma pauta ainda mais propositiva e colher as percepções do senhor que dá aula da importância e do subaproveitamento que as serrovias tem no Brasil ficamos aí reféns do modal rodoviário e podíamos estar aí com um frete mais barato uma eficiência maior chegando produtos na casa de todos os brasileiros talvez até mais rápido há alguns estudos que mostram aí da importância disso então coloco a disposição do senhor porque isso é infraestrutura e infraestrutura é atração e expansão de investimentos então obrigado e eu parabenizo o senhor pelo belíssimo trabalho feito tenho certeza que o senhor tem um compromisso às 17 horas às 19h15 hoje também então vamos não vou me delongar muito mais em função do andar das horas obrigado agradecemos secretário e esta presidência prorroga a reunião por mais duas horas quero aqui conceder também a palavra ao presidente da CEMIG Reinaldo vou tentar ser muito breve também sabendo que no futuro nos encontraremos mas realmente deputado eu queria na verdade agradecer de coração suas palavras solidárias e justas em relação em relação a minha pessoa em relação a todas as pessoas que passaram por esse mesmo contexto e dizer que realmente para nós foi um motivo muito positivo o arquivamento de alguns desses temas que tem sido feito pelo Ministério Público então agradeço realmente de coração e de coração temos que olhar o tema do Campos de Luz que foi um programa realmente muito positivo o Márcio tem não estou vendo o Márcio Cangussou aqui mas seguramente é um dos grandes apoiadores desse programa é um programa que a gente tem que voltar a estruturar e da mesma forma nós temos que ser sim um grande provedor de energia limpa para Minas então aquilo que tiver de projeto que necessite de energia limpa nós estamos é nossa obrigação estar podendo prover e se tiver um objetivo social obviamente que a gente pode prover com condições privilegiadas então concretamente sobre o tema da eletrificação e dizer que realmente aquilo que a gente tem buscado fazer a gente sempre pode tentar fazer mais mas o que a gente tem buscado fazer a gente tem buscado fazer com bastante vamos dizer ousadia no sentido positivo de buscar as medidas que são necessárias para alcançar os resultados que nós estamos buscando então várias dessas medidas que eu comentei aqui na data de hoje mas uma vez mais agradeço de coração suas palavras deputado John Leite tem as considerações finais está abrindo mão das considerações diante do tempo e a galera agradece e a galera agradece não é deputado conceda aqui o tempo agora para suas considerações e questionamentos ao deputado Zé Guilherme muito obrigado presidente em seu nome eu cumprimento todos os colegas parlamentares presentes todos os funcionários da SEMIG da Secretaria de Desenvolvimento que estão aqui presentes serei rápido viu meu meu nobre amigo secretário Fernando Passagio secretário sobre a sua pasta eu tenho a dizer do dinamismo do empreendedorismo e da sua capacidade de trabalho tem um ponto aí que me impacta muito e que eu acompanho de perto secretário e que você falou que é o programa Reurbe eu poderia aqui estar falando de vários e vários investimentos 136 bilhões todo mundo já falou muito mas o Reurbe é um resgate da dignidade do povo mineiro eu fui em Santa Rita do Ibite Poca uma cidade onde o prefeito Leandro aderiu ao Reurbe e mais de 90% da cidade não tem o título de propriedade mais de 90% e agora todos terão o programa já está em andamento é uma coisa fantástica a dignidade das pessoas de ter o título de posse do imóvel que já está há 150 anos da família e ninguém tem o direito de posse esse programa é fantástico resgata a dignidade do mineiro dignidade da família é fantástico dentro de todos os programas que a sua secretaria toca de investimento geração de emprego e é esse olhar diferenciado também e que o nosso governador Romeu Zema tem parabéns e por tudo não vou me alongar mas parabéns pelo trabalho pelo trabalho total de trazer investimentos de fora não é empréstimo bancário que é muito importante não está contraindo dívida está trazendo investimento gerando emprego de uma forma muito 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 positiva parabéns secretário Fernando e na CEMIG doutor Reinaldo eu quero dizer o seguinte a CEMIG é uma empresa em que em Minas Gerais ela é disparada uma das grandes vertentes do motor do nosso crescimento no estado de Minas Gerais eu conheci muito bem a CEMIG por dentro e sei da capacidade que a CEMIG é a transformação que a CEMIG vem a gente sabe muito das reclamações lá na ponta do consumidor de Minas Gerais mas a CEMIG está transformando porque quando se pega uma terra arrasada igual o governador Romeu Zema pegou é muito difícil em todos os sentidos meu nobre meu ídolo deputado João Leite do nosso tempo de várzea da iluminação presidente um pedido também vamos voltar sim com a iluminação dos campos porque é de suma importância que isso aconteça para Minas Gerais o que o deputado João Leite fala de impactar tirar jovens trazer a violência para longe mas presidente Reinaldo a sua atuação frente a CEMIG o que passou e a mudança na capacidade da empresa é simplesmente fantástico 22 bilhões de investimento geração de energia todos os fatores são positivos de primeira linha no Brasil a empresa dinâmica e aqui muito se disse de que o governador Romeu Zema estava sucateando a CEMIG para vender ora é exatamente o contrário dando dinamismo fazendo investimento fazendo aquilo que o povo mineiro precisa levando o trifásico eu também o deputado Arlen falou aqui de um grande empreendedor de Unaí em Buritis os empreendedores lá grandes produtores rurais reclamam que não tem a capacidade de segurar os pivôs para que possa irrigar a agricultura e a CEMIG vem se preocupando com isso e fazendo chegar lá na ponta quanto as subsistações já foram abertas quanto ao trabalho sério da CEMIG um trabalho voltado para o povo de Minas que impacta lá na ponta lá no dia a dia do mineiro então presidente parabéns pelo seu trabalho parabéns por toda a equipe da CEMIG mas eu gostaria presidente o deputado João Leite também tocou nesse assunto e que me preocupa muito você falou na sua exposição e o deputado João Leite também ficou preocupado só trouxe aqui um dado extremamente preocupante que a CEMIG pode perder metade metade da sua capacidade de geração de energia nos próximos anos isto porque está chegando ao fim a concessão de três grandes usinas entre elas a usina da Emborcação lembrando que a CEMIG já passou por isso ao perder as usinas de Jaguara São Simão Miranda e Volta Grande naquela época deputado João Leite após a medida provisória 579 do governo Dilma a CEMIG perdeu também praticamente metade do seu parque gerador e agora somos alertados que a CEMIG pode perder mais uma metade do que sobrou então presidente eu gostaria que o senhor explicasse o que pode ser feito para evitar isso quais as opções para evitar essa situação e para que não se repita esse trágico essa trágica decisão que foi tomada com Minas Gerais deputado João Leite sob vários fatores tirou a FIT de Minas Gerais e isso aí perdemos as usinas em que nós perdemos a CEMIG perdeu 50% da sua capacidade de geração a CEMIG perdeu as usinas então presidente isso é uma preocupação sei que o senhor também e gostaria que o senhor explicasse quais são as medidas que a CEMIG está preparando para isso posso começar deputado Zé Reis Zé Henrique trocou duas vezes meu nome eu já estou com a cabeça já em campo deputado João Leite cartão vermelho para o homem já estou com a cabeça em campo mas eu acho muito importante quando a gente vê um deputado sensível a um assunto tão importante que é a regularização fundiária urbana para quem conhece bem Belo Horizonte subindo ali a Afonso Pena nós temos em frente ali McDonald's uma área que a gente vê uma uma vila uma vila de pessoas que ali moram e que não tem o título de propriedade da sua residência eu não sei porque que até hoje não tem até hoje a prefeitura não tomou as providências para regularizar aquele pessoal que mora numa das áreas mais nobres da cidade numa das condições mínimas de saneamento de vida se você dá o título à aquelas pessoas aquelas pessoas possam fazer jus a uma palavra muito importante na vida de todos nós que é a liberdade a liberdade de vender aquele imóvel para quem queira ali investir e com o dinheiro dessa venda poder comprar outro imóvel abrir um negócio dar uma educação boa para os filhos eu costumo dizer que aqui no Brasil tem muita gente passando necessidade sentada em cima do ouro e ali é um belo exemplo disso outra questão é a regularização fundiária urbana o senhor falou um município que 90% dos seus imóveis não são regularizados sabe que dia que um grande investimento vai para lá nunca porque sem regularização fundiária uma grande empresa não se instala no município e só um detalhe secretário sabe os outros 10% só tem documento que é da igreja católica na realidade nenhum morador tem documento pois é isso aí a gente pode aferir com muita tranquilidade pegando o mapa de Minas numa linha transversal que as regiões são tão ricas quanto maior o número de regularização do seu território elas tem então eu fico muito feliz e parabenizo o senhor por essa sensibilidade em relação à regularização fundiária contamos com o apoio que isso já tem dado que isso é um dos que a gente conversa troca telefone também só o João Leite que não tem feliz mas a gente vai equalizar isso mas é muito importante ver pessoas eu acho que é a política pública mais completa de qualquer governo porque é a dignidade da propriedade o território fica apto a receber investimentos e valoriza o imóvel de quem tem o pai a mãe ficam felizes de deixar para os filhos imóveis meranças realmente que vão garantir a continuidade ali da segurança familiar então Zé Guilherme obrigado por sua sensibilidade e queremos continuar contando com o seu apoio isso para a gente é fundamental obrigado com a palavra o presidente da CEMIG doutor Reinaldo para as suas considerações muito obrigado deputada deputado Zé Guilherme muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado mesmo pelas suas palavras o senhor sabe que nós tivemos que eu realmente fiquei emocionado nós tivemos na última sexta-feira a inauguração de 19 subestações no mesmo dia nós inauguramos 19 subestações e a a nossa equipe organizou o vídeo com todos os prefeitos para mostrar o impacto dessa inauguração nas respectivas respectivas municípios e eu assumo eu infelizmente não pude participar secretário porque eu estava eu tinha estado no dia anterior no leilão de transmissão na bolsa de São Paulo e por temas pessoais de saúde eu não pude participar não pude voltar para BH mas eu fiquei emocionado de ver deputado realmente fiquei emocionado e orgulhoso assim do que a gente está entregando como legado do que é o prefeito de Jacutinga falar olha isso aqui essa subestação aqui vai me resolver uma dificuldade muito grande porque eu recebo não sei quantos empresários com interesse de instalar uma indústria aqui porque eu estou aqui na divisa com São Paulo o cara quer vir para cá e ao final ele não vem e acaba indo para São Paulo porque aqui ele não tem capacidade de ter energia então isso valeu para Jacutinga isso vale para Araguari com a LD celulose isso vale para todo o norte de Minas então a gente fica muito feliz eu assumo que eu realmente fiquei emocionado por estar dentro das nossas possibilidades de fato trabalhando para que a CEMIG seja isso seja um motor do crescimento de Minas então deputado João Leite falou aqui tanto da infraestrutura ferroviária da infraestrutura rodoviária nós precisamos de uma infraestrutura energética e a infraestrutura energética quem entrega é a CEMIG e só tem ela porque de fato nós não temos como a gente tem a área de concessão então realmente posso lhe dizer que é assim e aqui agradeço a todos da CEMIG que tem participado disso nosso objetivo é esse mesmo é poder estar vamos dizer nesse legado que vem desde o Juscelino de que a gente realmente possa ser um indutor do desenvolvimento e é o que a gente tem buscado como grande propósito e concretamente sobre os temas de renovação das usinas eu devo lhe dizer que provavelmente a razão pela qual a CEMIG não conseguiu perdeu as usinas em 2015 foi porque não tinha condição financeira então assim o processo de renovação é um processo caro porque é uma conta do valor presente da energia que o senhor vai vender por 30 anos trazido para hoje essa conta é uma conta que é o que o governo federal faz para ele porque é ele que dá a outorga a gente acabou de ver aí o processo da Eletrobras que a Eletrobras teve que pagar quase 30 bilhões de reais é por aí 30 bilhões de reais a Eletrobras pagou para poder renovar as suas usinas de geração dentro desse processo de fazer da Eletrobras uma grande corporação estou falando de 30 bilhões de reais então assim nós obviamente hoje não temos o valor para essas usinas mas seguramente será na casa de alguns bilhões de reais então a gente tem que efetivamente estar preparado do ponto de vista financeiro porque de novo repito quando a gente conseguiu três Marias a gente traz muito além daquilo que é a infraestrutura de hoje porque nós vamos renovar essas usinas com a capacidade instalada que elas têm mas o potencial delas crescerem e o potencial da gente usar todos os reservatórios a impocação é gigantesco assim como Três Marias é muito grande e a gente realmente não pode perder porque efetivamente o potencial que nós temos com solar flutuante ou com negócios correlatos ali hibridização que é um tema muito possível você colocar uma solar junto da hidráulica são oportunidades que quando a gente pensa em 30 anos a gente não pode perder então estamos nos preparando e hoje a grande preparação além do tema regulatório um pouco como a gente comentou da própria emenda para a gente poder comprar 100% que hoje não é possível mas a gente tem efetivamente que naquele momento ter boas condições financeiras porque não tem jeito entendeu é um desafio do ponto de vista da alavancagem que isso vai significar para a companhia mas é fundamental para a gente poder seguir sendo esse indutor do desenvolvimento em Minas muito obrigado uma vez mais deputado Zé Guilherme tem 4 minutos para finalizar e dar as considerações obrigado presidente mas eu abro mão também pela hora e fico muito grato pelas respostas que eu obtive muito obrigado obrigado deputado Zé Guilherme e em seguida nós temos agora o deputado Bartô para as suas considerações iniciais e posteriormente eu vou fazer as conclusões aqui e também deixar as minhas indagações presidente sem mais demoras é só ir direto ao ponto mesmo dar parabéns aí para o Fernando Passalho é o que eu gosto muito de falar como que a secretaria de desenvolvimento econômico é a secretaria mais importante do governo Zema que mais brilha então dar parabéns a todos os resultados alcançados a gente como sempre bem atuante em todas as secretarias secretaria de desenvolvimento econômico não seria uma deixar de diferente não apenas somos atuantes como temos um projeto de lei aqui voltado para a liberdade econômica que é para exatamente favorecer um ambiente menos burocrático um ambiente que é mais prol das pessoas que querem gerar riqueza e assim por diante enriquecer e levar prosperidade no nosso estado queria só comentar que a gente fez uma visita na GASMIG deve ter mais ou menos uns 4, 5 meses não sei se você lembra Passalho mas bom que essa visita rendeu bons frutos a gente já esteve lá na GASMIG já já conversamos com o presidente já levamos técnicos lá no local foi feita uma conversa ali inicial depois o pessoal ali do distrito industrial já esteve na própria GASMIG já e a conversa está bem adiantada parece que vai ter o primeiro ponto de gás ali naquele distrito industrial e como o senhor bem diz bastante o gás é o que leva ao desenvolvimento pelo custo que ele tem então é bacana que aí já é uma levada para poder comemorar ali talvez até um posto de gás ali também então vai ser bem bacana queria aqui era perguntar um pouco mais sobre a questão da Copasa porque a gente sabe que o governo Zema tem aí o compromisso de fazer algumas privatizações tem dificuldade aqui perante a casa também mas o que me preocupa muito da Copasa é justamente porque uma vez que passou-se o marco legal do saneamento a gente sabe agora que outras empresas podem entrar no pleito de concessões de saneamento e uma empresa ela vale não só o patrimônio dela mas o que ela pode gerar de riqueza e trazer valor presente em todas as concessões então as concessões que hoje estão garantidas para a Copasa tem prazo para terminar e cada concessão que termina é menos uma concessão que está na mão da Copasa é menos valor do que a gente pode oferir ali na venda da empresa então gostaria de saber se vocês têm alguma estratégia mais contundente para conseguir levar adiante essa tão necessária privatização porque ela vai acontecer de um fato ou de outro ou seja pela Copasa realmente se esvaindo e cada vez mais menor e o mercado tomando conta ou da venda dela e a gente poder oferir ali um pouco de dinheiro para o Estado também basicamente isso Carice Pumbarton obrigado pelas gentis palavras eu que te acompanho e admiro muito sua gestão o autor da lei estadual da liberdade econômica a qual os mineiros saberão reconhecer futuro em relação a isso primeiramente parabenizar pela sua iniciativa junto com os parlamentares também mas sua iniciativa de angariar de coordenar esse trabalho em relação ao gás para a região de Varadares é do nosso interesse eu acredito muito no gás porque o gás é uma das formas de infraestrutura eu costumo falar com a equipe até com o governador também uma das formas da gente atrair as borboletas para o nosso jardim é tornando esse jardim bonito bem cuidado e propício para que as borboletas venham não adianta sair com uma rede aí caçando as borboletas porque não é a forma mais efetiva de mantê-las no seu jardim então o gás ele realmente é um é o melhor é o melhor tipo de grama e de flor para que essas borboletas possam estar presentes e que bom que nós temos parlamentares como o senhor que reconhecem isso que reconhecem isso com relação a Copasa nós temos uma uma visão agora que o novo presidente o Guilherme Duarte até inclusive deu uma entrevista muito bacana no valor econômico hoje em que a gente deixa bem claro quais são os objetivos que a gente quer com essa nova administração que iniciou recentemente na empresa nós queremos uma Copasa competitiva nós queremos uma uma empresa que possa focar na universalização do saneamento básico acho que o que a gente quer acima de tudo é que os mineiros tenham saneamento básico a única a forma disso acontecer não se resume em Copasa se resume em nos diversos players que podem competir esse mercado e ganhando na forma da lei poder estruturar eu tenho muitas dúvidas por mais que a gente coloque cada vez mais pessoas competentes à frente da Copasa estatal ineficiente é pleonasmo uma estatal por si só ela é ineficiente porque ela está submetida a regras que são importantes essas regras porque são empresas públicas tem que ter a contabilidade tem que ter uma série de questões voltadas para a prestação de contas para toda sociedade mas a gente viu que ao longo dos anos faltou concorrência e o que a gente via era uma Copasa que não respeitava muitas vezes o direito do prefeito da prefeitura de trocar de fornecedor a Copasa precisa obviamente cuidar existe todo um dever de fidúcia todo um dever de diligência existe todos os interesses dos acionistas minoritários nós não queremos infringir nenhuma dessas regras de governança de mercado de CVM mas o que você disse que quando a Copasa perde uma concessão ela perde valor não necessariamente não sei se você sabe mas mais de 80% do faturamento da Copasa está na mão de 70 contratos dos 640 que ela tem então o que a gente precisa é de uma gestão racional da Copasa é possível reduzir contratos reduzir concessões e fazer os acionistas da Copasa que são milhares ficarem satisfeitos com o valor da empresa então estamos fazendo esses estudos esperamos agora daqui a uns dias que o BNDES nos entregue todo um diagnóstico em relação a isso e isso será importantíssimo para que essa nova gestão possa fazer a melhor gestão de uma empresa importante histórica e que cumpriu um papel importante ao longo dos anos mas que olhando para frente frente a esse novo marco do saneamento a gente acha que existem outras alternativas e o que a gente foca enquanto o governo é que todo mineiro tenha direito a água tratada e a esgoto enquanto isso não acontecer não mediremos esforços para que esse objetivo social seja atingido e que vença o melhor o que a gente quer é isso que vença o melhor se a Copasa não tiver competência para ganhar ou para segurar algum tipo de contrato que dê espaço para quem quer para quem tenha a competência para tal gostaria de indagar se o doutor Reinaldo presidente da SEMIG tem alguma resposta aqui para não partou não fez a pergunta não dirigiu a pergunta não não dirigiu a pergunta mas doutor Reinaldo seja bem-vindo em nossa casa viu nosso gabinete de portas abertas é só complementar aqui a resposta do Fernando antes que algum jornalista já venha falando o secretário falou que todos estatais são eficientes e tal eles gostam de bater nessas teclas deixar bem claro que o mercado ele tem muito mais agilidade então ele já tem essa vantagem para a natureza lembrando que as regras para o particular é tudo é permitido desde que não esteja proibido já as regras para o estatal é nada lhe é permitido a não ser que esteja em leis então isso por si só já enrijece muitas coisas a gente sabe que tem várias práticas aí no mercado privado como a gente faz aí se você compra você tem uma comissão isso e aquilo no mercado estatal infelizmente é chamado de corrupção não tem como fazer isso então é tem uma série de questões que realmente prendem as estatais para que não não tenha essa essas essas brechas para que haja corrupção e por isso são empresas que ficam realmente a merced de mais burocracia são mais rígidas e tem mais dificuldade de se inovar e crescerem então não à toa a gente defende tanto a privatização aqui porque a privatização abre a concorrência para o mercado são empresas que vão estar disputando e sempre vai estar vencendo a que é melhor não a que está na lei muito obrigado perfeito agradecemos ao deputado Bartô e tem mais um inscrito que é o deputado Zé Reis quero também registrar sua presença deputado que já está participando já há algum tempo desta audiência pública e concedo a palavra a vossa excelência Obrigado deputada Rosângela presidente da quem parabenizo pela condução do trabalho do dia de hoje eu quero mesmo presidente só mesmo sendo redundante não só mesmo aqui parabenizar essa dupla dinâmica aí nosso secretário passado pelo trabalho que vem conduzindo a secretaria e até então quando falava de desenvolvimento econômico atração a gente pensava algo aí 18 10 de repente ele chegou de forma ousada reinventando colocando as coisas nos eixo e hoje a gente fica muitas vezes sem palavras o volume de atração de investimento então na pessoa de ter sucesso eu quero abraçar todos os meus colegas deputados e deputadas que estão com a presente online por terminar essa legislatura por nos permitir o encerramento dessa legislatura com esse sucesso extraordinário da história de Minas Gerais e não só de Minas Gerais mas do Brasil como tudo então parçalho quero aqui abraçar não só na sua pessoa mas a pessoa da Fernanda né a sua assessora que está aí presente abraça toda a secretaria que de forma extraordinária pode colocar com todas as interferes com todas as dificuldades que a condição do Estado de Minas Gerais nos últimos anos salvejando nós estamos ultrapassando a barreira de R$ 236 bilhões tem certeza que mês que vem já é outra cifra ou seja é algo de tamanha de tamanha inspiração desse queima bom dessa nova roupagem que chega até nós e isso contamina geralmente quem contamina é notícia ruim mas a notícia boa é a boa forma de conduzir também contamina fato é o presidente Reinaldo apresentando as suas dadas a CEMIC até então nós escutávamos quero caber de esprego só notícia ruim investindo no Rio de Janeiro na Light investindo na Barriga investindo em tudo que puder parte do Estado menos nos seus principais solicitos que é os ministros que a gente vê aí o presidente Reinaldo está falando da inauguração de quase 20 subestações algo jamais visto uma projeção a curto prazo de investimento bilionário ou seja a empresa voltando para os mineiros efetivamente de onde nunca deveria sair quero abrir mão da minha réplica presidente Rosângela e aqui só para encerrar os meus parabéns também a toda companhia prova disso que participei de forma muito árdua de uma quantidade de denúncias impidadas juntamente com o deputado Zeguerini na CPI e tanto é que todas elas foram arquivadas todas elas chegaram a lugar algum tentando chegar ao nosso governador um homem simples sério extraordinário além do nosso tempo a quem tem a honra de estar aqui dedicado na luta no combate na defesa do bom combate da verdade e do trabalho em prol do nosso sertão em prol de Minas em prol de todo o geral parabéns para o ano passado parabéns para o governador Rosângela parabéns para a equipe de casas do MIG e parabéns a essa comissão por o dia de hoje poder ouvir tantas notícias boas tantas notícias de condição que com todas as interferências as coisas encaixaram estão avançando estão acontecendo imagine com mais quatro anos pela frente o que não será do nosso grande estado de Minas Gerais parabéns para o ano passado agradecemos deputado Zé Reis e gostaria aqui agora para finalizar de fazer um uma análise deputado João Leite do que era antes e do que é o momento agora nós temos visto aí um estado enxuto um estado que tem trazido eficiência aos resultados e para mim é muito importante estar conduzindo essa reunião e vendo essa integração porque a ideia inicial seria poder ouvir o secretário de desenvolvimento e depois ouvir o presidente da SEMIG não vamos fazer junto aqui porque não tem jeito de fazer desenvolvimento deputado Gil Pereira buscar desenvolvimento se não falar de energia também nós temos que ter esse bom senso de que nós dependemos da energia para que as empresas possam fazer sua rotatividade para que o homem do campo também tenha ali a irrigação tenha ali o seu poço artesiano e assim poder fazer esse desenvolvimento acontecer e eu quero parabenizar primeiro o Reinaldo por estar à frente dessa grande empresa que é a SEMIG que sempre nos preocupou muito até com momentos que foram trazidos aqui para casa não pelas informações que tinham que dar e tem que dar aqui a casa mas sim pelo potencial e pela pungência que a empresa tem e pela respeitabilidade e o crédito nós temos aí quedas como teve aí nas ações como teve percas enormes e isso me alegra agora trazendo essa esse balanço do desenvolvimento dos retornos que tem que ser dados mesmo ao nosso Estado de Minas Gerais mas também temos aí os grandes prejuízos os grandes prejuízos que talvez nós tenhamos aí anos e anos de trabalho para recuperar para recuperar eu parabenizo o senhor pela resiliência a família do senhor como o deputado João Leite colocou não é fácil estar com essa exposição poderia estar numa empresa privada mas está dando uma contribuição importante para o nosso Estado de Minas Gerais a visão antes da da CEMIG era de vender energia não é isso deputado de vender energia para outros estados vender energia para outros países e aí foi se produzindo produzindo as hidrelétricas e foi se perdendo ao longo desse tempo gerou ali muitos empregos também a CEMIG de pessoas que às vezes foi ser diretor mas não tinha capacidade para ser diretor e fazer uma gestão da CEMIG com eficiência então esse é um ponto que eu deixo aqui parabenizo pela apresentação de vários programas nós também temos ido nos municípios deparado com várias situações eu tenho aqui sugestões a dar também nessa questão da taxa de iluminação pública nessa gestão como que está ficando essa gestão aos municípios e que muitas das vezes os municípios têm recursos secretário Fernando poderia talvez dar e buscar um programa nesse sentido os municípios têm recursos em caixa mas não sabem como aplicar não tem condição de trabalhar em prol daquela aplicação desse recurso então acho importante trazer isso para o estado e que os municípios possam fazer outros desenvolvimentos que às vezes fica travado eles não sabem nem quanto que é o valor que eles têm em caixa o que fazer com esse dinheiro o que pode fazer porque tem uma legislação nacional também que os limita a fazer esses investimentos então acho importante pensar aí num programa para que possa trabalhar essa ajuda a eles em troca de postes que às vezes é necessário fazer colocar ali o transformador também troca de transformador até a implantação dessa linha do programa trifásico até a implantação de algumas trocas também eu acho que era importante aí eu deixo aqui também ao secretário meus parabéns pela sua atuação pela sua condução o agradecimento lá pelo Vale do Aço que tem feito você esqueceu de falar do nosso aeroporto lá chegou a falar mas hoje nós temos uma nova pista lá construída de 13 milhões e 200 mil reais isso é importante porque resolveu aquele problema que nós tínhamos de anos de anos e que ficava nos reparos da pista do aeroporto e agora foi construída uma nova pista então fazia o reparo o estado investia ali 350 mil daí há seis meses precisava de fazer de novo aí as companhias aéreas paravam os voos e a gente vivia ali mesmo um martírio de cobranças de pessoas da falta do desenvolvimento também regional do Vale do Aço então isso nos deu segurança e agora com esse projeto que está sendo investido para construir um novo terminal eu vejo que vai ser muito importante essa construção do novo terminal do Vale do Aço para que tenhamos aí investimentos para gerar emprego para que tenha mais companhias para operar lá no nosso Vale do Aço acho importante demais esse terminal com a construção dos hangares com esse novo projeto que já está sendo feito lá na região do Vale do Aço e falando aí da questão do desenvolvimento sempre foi a questão da logística nossa então um dos gargalos que nós temos é a 381 deixo essa solicitação também que coloque no plano apesar de que ser uma rodovia federal mas é importante poder trabalhar essa duplicação nossa tão sonhada da BR 381 não é João Leite que nós precisamos para que possa crescer o nosso Vale do Aço e quero dizer do programa Minas Reurb esse programa nós investimos 500 mil reais vão ser regularizados 7 mil imóveis isso vai ser importante então de emenda parlamentar eu fiz a destinação para que pudesse ampliar junto com a agência metropolitana do Vale do Aço e a agência está sendo muito bem gerida conduzida pelo doutor João Luiz que está realizando ali os títulos e fazendo as entregas dos títulos de regularização fundiária um outro ponto que eu deixo aqui é sobre o nosso Parque Estadual do Rio Doce nosso Parque Estadual do Rio Doce nós temos uma beleza lá que é nacional mas temos também que associar a fauna a flora com esse desenvolvimento e está sendo feito a LMG 760 e está sendo pavimentada uma grande um grande avanço e temos aí uma grande necessidade de discutir aqui nessa casa a zona de amortecimento do Parque Estadual então isso é importante nós trabalharmos aí nos próximos meses aí buscar soluções porque às vezes doutor Reinaldo as pessoas não querem a iluminação que tem o sítio tem as áreas lá que são exigidos dentro da dimensão legal e às vezes paga-se também pelos projetos e a CMIG não pode fazer a ligação elétrica deputado Gil por causa de pertencer a essa zona de amortecimento isso não vai infringir em nada em nada a proteção do Parque Estadual e nós temos essa situação com várias pessoas morando perto sem ter energia como vai fazer vai tirar essas pessoas de lá não tem jeito são várias pessoas que estão lá são milhares de famílias que já estão morando próximo o que tem que buscar é uma solução para esses casos para que não fique num gargalo e a gente não consiga resolver esses problemas dessas famílias lá no revés do Belém nós temos 700 famílias e na região de Marliéria também trazendo também transtorno social então é isso que eu deixo aqui dentro da nossa observação e quero agradecer imensamente imensamente mesmo parabenizar os deputados que aqui participaram deputada também que participou para que nós possamos aí unir esforços em prol desse estado que tanto carece em todas as áreas mas o desenvolvimento econômico não é só atrair empresas é também lutar pelas empresas que estão e a gente sabe que o secretário está fazendo isso com maestria está lutando está soberbado aí mas isso é bom isso é bom isso é porque ele tem capacidade aí para poder absorver mesmo viu João Leite então as demórdias elas são muitas nós temos ainda tem nós temos três requerimentos aqui para votação aqui quatro requerimentos para votação do deputado Gil Pereira o requerimento em comissão 12.849 que requer pedido de providências para que seja priorizada a região norte de Minas Gerais e os vales do Jequitão e Mocuri na execução do plano de investimento da CEMIG contemplando a construção de subestações a expansão da distribuição de energia e a implantação do programa Minas Trifásico a energização de postos artesianos por meio de energia solar também de autoria essa nova essa nova etapa de reunião pode continuar? pode queremos aqui agradecer o secretário agradecer também o presidente Reinaldo nós vamos aprovar os requerimentos obrigado Gil o Gil parabéns poderia não sei se pode sugerir nessa fase priorizar priorizar a área coberta pelo IDEN que já abrange tudo pode ser teremos vou marcar na comissão de educação então tem a emenda aí está desligado está desligado estão reabertos os trabalhos de autoria do deputado Gil Pereira requerimento 12.850 o deputado que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhada a companhia de gás de Minas Gerais GASMIC pedido de providências para que seja efetivada a construção de um gasoduto ligando o município de Sete Lagoas a Montes Claros no Norte de Minas de autoria do deputado Gil Pereira também o outro requerimento 12.851 que requer nos termos de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o deputado requer nos termos regimentais pedido de providências para que a empresa crie uma diretoria interna exclusiva para o atendimento às demandas do agronegócio informo que o presente requerimento é decorrente das discussões realizadas na primeira reunião conjunta desta comissão com a comissão extraordinária de energias renováveis também de autoria do deputado João Leite do deputado José Guilherme requerimento de número 12.852 que requer nos termos regimentais que seja encaminhado a CEMIG e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico cede pedido de providências para que seja retomado o programa Campos de Luz que leva a iluminação pública para os espaços desportivos no estado de Minas Gerais posso botar meu nome nesse requerimento também João Leite põe Gil Pereira o deputado Virgílio tem uma emenda eu concordo eu tenho uma relação ótima com o agronegócio às vezes com boa parte posso ter divergência política ideológica mas eu acho que o de abranger não é só o agronegócio não porque não a agricultura familiar também a pequena produção não vejo porquê em vez de ser o agronegócio para atender a produção do campo eu não concordaria nunca se quer me criar uma diretoria só para atender o agronegócio sinceramente se não for possível o autor não está aqui eu voto contra se for dos termos que está aqui e apresentaria em outra rodada uma emenda mas eu eu não tenho condições de dizer que que era um diretor para o agronegócio não vai atender a agricultura familiar deputado então nós vamos fazer o seguinte esse requerimento nós não vamos colocar na pauta vamos conversar com o deputado Antônio Carlos Arantes sobre aí a sugestão do senhor também para que seja colocado em outra reunião vocês concordam os deputados concordam eu quero encaminhar a presidenta tá ok vou encaminhar concorda deputado então nós vamos votar os três requerimentos deputada Beatriz para encaminhar sim deputada presidenta eu aguardei pacientemente eu poderia inclusive regimentalmente ter solicitado o uso da palavra em outros momentos mas eu aguardei porque parlamento é o lugar da pluralidade posições antagônicas e eu busco respeitar toda toda atuação parlamentar porque isso é da democracia mas me cumpre e eu pedi o tempo no encaminhamento me cumpre resgatar a realidade de alguns fatos que foram ditos aqui erroneamente e eu estou sendo educada para dizer que não foram mentiras semig recusa renovar concessão de usinas decisão da concessionária mineira da copel e da sespe e de outras geradoras barra redução média de 20.2% na conta de luz corte agora será de 16.7% a empresa aderiu na transmissão erroneamente foi debitado a presidenta Dilma a responsabilidade pelos leilões que aconteceram em 2017 a gente pode discordar a gente pode discordar no debate mas os fatos essa matéria em que a Semig se recusou a renovar a concessão de usinas é de 2012 a Semig governo do estado em 2012 então vamos resgatar quem era governo do estado em 2012 Minas Gerais São Paulo Paraná foram os únicos estados que não aderiram a proposta de renovação das usinas cujo leilão aconteceu em 2017 eu estou no meu tempo de encaminhamento e eu tenho regimentalmente a condição de fazê-lo dos requerimentos que foram trazidos aqui em 2017 que foi o leilão em que nós perdemos as usinas que foram trazidas quero lembrar que a interrupção do mandato da presidenta Dilma aconteceu em 2016 em 2017 quem presidia o Brasil se chamava Michel Temer vale lembrar também o debate da distribuição dos lucros para acionistas que foi trazido aqui também que quase quebrou quase quebrou a CEMIG quem distribuía lucros 100% dos lucros o governo anterior a 2015 mais de 100% da distribuição de lucros que quase quebrou a CEMIG então vamos resgatar um pouquinho da realidade porque entre discordar está certo que tem tem colegas que concordam que o governo não precisa cumprir o mínimo constitucional deixando de investir mais de 2 bilhões na saúde tem colegas que concordam que não tem problema não cumprir o mínimo constitucional do investimento na FAPEMIG e responsabilizar por isso os pesquisadores nós ouvimos isso aqui por duas vezes a responsabilidade é porque a gente não tem aí projetos ou não tem equipe técnica que o governo deveria suprir a equipe técnica não supre e responsabiliza os pesquisadores por não cumprir o mínimo constitucional está certo que cada um de nós tem a sua posição mas daí a responsabilizar a presidenta Dilma e o partido dos trabalhadores pelo leilão de usinas foi decorrência da não adesão a uma proposta que é de 2012 aí eu acho que a gente esticou demais a corda manipulou demais a informação para cumprir a tarefa do dia de hoje que foi o tempo inteiro responsabilizar o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras por todas as mazelas do mundo a terra é sempre arrasada jogaram sal na terra e nós é que estamos resgatando o mundo foi o dia inteiro o mesmo script então é importante resgatar quando que nós perdemos a condição de renovar de continuar com as usinas é importante a gente renovar quem distribuía tanto lucro para a maioria de acionistas que era estrangeira em detrimento de investir na Semig para agora a gente ter que escutar que esse governo aqui fez a gestão correta e adequada e que não quer privatizar não quer privatizar governo Zema defende privatização da Semig desde o seu primeiro dia abertamente inclusive não sendo necessário na visão dele a consulta à população esse debate é um debate de quatro anos para a gente escutar aqui agora que não não quero não quero o governo nunca quis privatizar foi demais esticou demais para além da realidade dos fatos se esqueceu quem governava em cada período da história inclusive do leilão que foi no período do ilegítimo Michel Temer eu utilizei o tempo presidenta para fazer o encaminhamento da votação dos requerimentos vamos aqui colocar os requerimentos em votação o do Antônio Casario não meu aí por favor o da senhora só passa para o deputado Gil eu apresentei uma emenda tratando de produtor rural explicitando aí se houver acordo aqui isso aqui está sendo incluído está sendo incluído a sua emenda deputado está sendo incluído e vai ser votado o requerimento é agronegócio agricultura familiar e outros tem outros que não são nem agricultura familiar que são quilombolas o caso suspende também só colocar da forma original eu já não acho interessante cadê os outros em votação requerimento do deputado Gil Pereira os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado em votação o requerimento do deputado João Leite deputado Zé Guilherme os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento em votação o requerimento do deputado Gil Pereira de número 12.850 os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento o do Antônio Calera você vai votar em votação o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes com a observação mas como vai ficar a redação por gentileza então vai ser feita a redação aqui pelos técnicos enquanto isso eu passo a palavra aqui ao presidente deputado passa a presidência ao deputado Gil Pereira para que ele faça a apresentação de requerimento de minha autoria Antônio Carlos excelentíssima senhora presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 no 3 alinhar do regimento terra seja encaminhada a companhia de energia de Minas Gerais semig a secretaria de desenvolvimento econômico sede pedido providências para que seja levada iluminação nas comunidades que habitam as proximidades do parque estadual do Rio Doce assim como sejam promovidas políticas públicas de urbanização e regularização fundiária na região em votação o requerimento da deputada Rosângela Reis os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovado o requerimento da deputada Rosângela Reis agradeço deputado Gil Pereira pronto vocês não mudaram a redação vocês não mudaram a redação o deputado Antônio Casarante concordou com a mudança ele concorda que inclua todas comunidades tradicionais agricultura familiar agronegócio todo o campo se puder fazer isso ele já vai fazer o atendimento ao homem do campo a produção rural se quiser exemplificar pode pôr vírgula agronegócio agricultura familiar comunidades tradicionais vírgula enquanto faz o requerimento com a palavra o deputado Gil Pereira eu quero primeiramente presidente Rosângela Reis parabenizar pela condução dos trabalhos vossa excelência que é uma deputada experiente ajuda muito o nosso estado de Minas Gerais em particular o Vale do Aço então quero parabenizar pela sua luta pelo seu trabalho que realmente enaltece essa casa e ao mesmo tempo eu quero também dizer da minha alegria do secretário Fernando Passale da autoestimunha aqui do nosso trabalho e dos investimentos e energias renováveis principalmente a energia solar que já recebeu investimento de 50,7 bilhões de reais 50 bilhões de 700 milhões de reais só nesse ano já está com mais de 7,6 bilhões em encaminhamento ou seja as cidades de Janaúba cidade de Jaíba a cidade de Pirapora cidade de Vaz da Palma dentre outros está recebendo investimentos de 7,6 bilhões de reais gerando empregos para o norte de Minas a geração distribuída como foi falado aqui pelo presidente da CEMIG o estado gera 25% de tudo que é gerado no nosso país em micro geração então é um orgulho para essa casa que a lei foi aprovada de nossa autoria por todos nessa casa investimentos também de GD que é até 5 mega todas as subestações do norte Minas estão cheias porque houve essa lei de nossa autoridade entrando do ICMS para que pudesse ser investido no nosso estado e na nossa região pelo índice solarimétrico é a campeã não só de Minas Gerais mas do Brasil a gente fica muito alegre e para concluir eu quero dizer que eu quero agradecer o nosso presidente Augustinho Patrus que realmente nos deu a oportunidade da criação da comissão de energias inováveis e recursos do qual o nosso Virgínio Guimarães grande deputado do nosso estado também faz parte e nos ajuda muito então para dizer que o nosso trabalho na comissão como presidente está dando resultado assim como as subestações que nós pedimos a EPE empresa de pesquisa energética para fazer já com a conclusão da Janaúba que já está carregada também e agora nós vamos tivemos o leilão no dia 30 do 6 outra subestação grande vai ser construída em Janaúba em Jaíba e em Boritizeiro e já solicitamos a EPE para que possa incluir também a região de Montes Claros a região central de Montes Claros e também a região de Januária que está um vácuo muito grande então para concluir e agradecer a vossa excelência por esse trabalho e hoje para dar uma grande alegria para o povo montes clarense norte-mineiro a Latam pousou hoje em Montes Claros uma nova empresa tem a Azul já a Gol e agora a Latam fazendo a grande alegria do povo norte-mineiro de São Paulo para Montes Claros e isso graças a Deus pela pela gestão do nosso prefeito Humberto Souto que tem desenvolvido muito a nossa cidade e Montes Claros hoje ganha essa terceira linha Azul Azul Gol e a Latam para que possa transportar o desenvolvimento de Montes Claros e norte-mineiro muito obrigado presidente agradecemos aqui o deputado Gil Pereira esse deputado brilhante aqui na atuação viu deputado parabéns aí pelo desenvolvimento do norte de Minas mas continuar lutando aí vamos colocar aqui o requerimento 12.851 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes em votação salvo emendas de autoria do deputado Virgílio Guimarães como ficou a redação presidente por favor eu posso apresentar a emenda já então nesse sentido em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram voto contrário presidente com o voto contrário da deputada Beatriz eu voto favorável até porque eu acredito que a emenda será aprovada com o voto favorável voto favorável do deputado Virgílio Guimarães Gil Pereira sim voto favorável do deputado Gil Pereira e tem também o meu voto favorável portanto está aprovado o requerimento agora vamos votar a emenda agora coloco em votação a emenda número 1 de autoria do deputado Virgílio Guimarães em votação substituindo qual é a emenda ela diz o seguinte em lugar do agronegócio para atendimento ao a produção rural vírgula vírgula agronegócio agricultura familiar e comunidades tradicionais vírgula e segue esse texto apenas substitui uma palavra o agronegócio substitui a expressão agronegócio por produtor rural incluídos os do agronegócio da agricultura familiar e das comunidades tradicionais é isso em votação a emenda número 1 de autoria do deputado Virgílio Guimarães os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado a emenda a presidência agradece a todos os parlamentares que ficaram até esta hora tendo em vista a legislação em vigor recomendo a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência e a presidência a presidência e a presidência Obrigado.